Estamos a ver o VU! Olá desenheiros de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou Eric Blake, quadrinista e ilustrador e hoje uma live super especial pera aí deixa eu me enquadrar que eu tô todo torto agora sim! Uma live super especial com um convidado muito bacana como vocês já podem ver ele aí, todo bonitão pelo menos um convidado bonitão que eu tô careca aqui parecendo o Humpty Dumpty essa cor está aqui é... bom pessoal, antes da gente começar aquele velho jabazinho de sempre eu sou Eric Blake, quadrinista e ilustrador seja muito bem-vindo a esse canal se você quer trabalhar com quadrinhos e ilustrações pro mercado americano tenho certeza que esse canal vai te ajudar é um canal criado aí com esse intuito então tem muito conteúdo bacana pra você então você quer fazer commission você quer, enfim, trabalhar com DeviantArt trabalhar com editoras, Marvel, DC tem muita coisa bacana, muito conteúdo legal que com certeza vai te ajudar e se você veio pelas redes sociais do Márcio aí seja muito bem-vindo se não conheceu meu trabalho link na descrição, corre lá tô todo dia atualizando sempre postando uma arte e se não conheceu o canal se inscreva que tem muito conteúdo bacana e antes da gente começar muito obrigado a você apoiador do canal é isso aí você quer ajudar o canal ajude o canal a continuar pra gente continuar compartilhando conhecimento então a partir de 2 reais por mês você já vem pro nosso grupo ajuda o canal a continuar a gente continua produzindo e trazendo caras legais aqui como o Márcio boa noite Márcio tudo bom, meu querido? boa noite, Eric e aí? tranquilo? tudo bom com você, cara? consegue me ouvir bem aí? sim, tô ouvindo tranquilo perfeito, perfeito é um prazer estar aqui com você você só entrevista fera mais um agora mais um fera agora valeu bom, galera como de praxe a gente vai estar trocando essa ideia com o Márcio antes da gente começar só quero pedir pra vocês comentarem aí se o áudio tá bacana se a imagem tá legal tá bom? eu vi que na última live com o Camilo Solano ficou um pouquinho baixo o áudio dele então eu tô mexendo aqui já nas configurações mas ao que tudo indica tá tudo certo o Márcio continua bonitão com a barba dele bem feita aí e o áudio tá bacana aqui olha só a galera chegando aqui a pandemia a minha mulher tem dado um prato ah, cara que legal ah, a minha também deu isso aqui foi ela isso aqui? é ela trabalhou bem ela trabalhou bem cara ela mandou bem aí, cara eu fico só te acompanhando aí nos stories no Instagram e acompanhando as atualizações mas sim, Márcio cara, vamos começar de praxe né, cara aquele velho início antes de mais nada cara, realmente é um prazer te receber aqui cara eu acho que eu acompanho o teu trabalho aí não quero te chamar de velho longe de mim mas assim já tem acho que eu te conheci pelo Blogspot cara há um tempo atrás aí há uns anos assim que eu tava buscando material como copiar Ed Benes corretamente eu tava lá no YouTube e acabei, né conhecendo teu trabalho através da internet do seu blog você postava umas dicas legais lá suas artes tinha muita coisa bacana e eu acabei te conhecendo por lá, cara que bacana é, o Blogspot eu vi que ajuda muito quando você coloca no Google imagens e coloca o seu nome lá a maioria das coisas que você publica no Blogspot aparece como imagem lá então eu falei poxa, aqui é um bom lugar pra divulgar meu trabalho e eu comecei a postar desenhos no Blogspot e no Google se você digitar meu nome você vai ver que aparece muito desenho referente ao Blogspot lá sim, sim, cara eu comecei a usar o Blogspot por conta disso também assim, não é nem pela visualização é mais pelas buscas do Google, né é isso, exatamente até porque o Blog eu nem sei se hoje em dia apesar que tem muito blogueiro e blogueiras por aí, né então deve funcionar mas pra mim eu não interagia muito como no Facebook ou no Instagram a gente tem essa facilidade de ter o retorno das pessoas e tal o Blogspot era o David Lee normalmente comentava lá olha só entregou a idade David Lee David Lee é uma figura gente boa demais a primeira mesa eu sempre falo isso pra ele que a primeira mesa de evento de contexto que eu participei foi com a mesa dele ele tava na mesa trabalhando e ele senta aqui, Marcio faz os desenhos e eu participei que legal, cara que massa, velho que história bacana Márcio, antes de a gente começar nosso papo propriamente dito eu quero agradecer a audiência, cara que audiência bacana muito obrigado a galera que tá chegando aí e assim você que tá chegando gostou desse conteúdo curte essa live pra que essa live não morra ela possa permanecer viva aqui no YouTube porque se a galera não interagir com a live ela acaba se perdendo beleza? então interaja e dão aquela curtida pra ajudar e assim acho que é a primeira entrevista do Márcio Abreu né cara é o primeiro papo que você tá fazendo se apesar de já ter algum conteúdo aí acho que é escrito né sobre você mas acho que é a primeira live né cara é a primeira entrevista muita gente já me convidou pra fazer entrevista e tal mas eu tava esperando um canal assim de enorme ó coisa boa cara eu tô até me sentindo agora canal com moral assim brincadeira é porque na verdade sempre me esquivei um pouco de entrevista mais escrita entendo escrita mas também não foi muita coisa não e o pessoal acaba conhecendo mais o trabalho né mas não a história em si então é legal tá participando da live dessa que a gente pode contar um pouquinho da trajetória né com certeza cara com certeza e assim a gente tava conversando um pouco em off já botando o papo em dia e tem muita coisa legal galera que a gente vai conversar hoje então se você já conheceu o trabalho do Márcio Abreu mas não conhecia um pouco da trajetória desse grande artista já dá teu like aí e se você tá vendo isso depois aí comenta aí comenta volta Márcio Abreu você que quer ver parte 2 aí você que tá vendo isso depois que acabou essa live já comenta aí que essa live com certeza vai ser muito bacana beleza e assim cara vamos começar a voltar pro início aí né cara então como eu te falei conheci através do blog esporte acho que 2012 2013 não me recordo quando foi que eu conheci e assim mas vamos falar de você né cara como foi olha a moto passando aí hoje tá legal como foi que tu iniciou nesse meio Márcio como é que tu se interessou pro quadrinho e entrou nesse meio maluco aí que é trabalhar com história em quadrinhos cara essa loucura que a gente adora né é eu me conheci em quadrinhos porque o meu irmão já falecido ele gostava muito de tex ele tinha uma coleção enorme de tex e ele trazia alguns gibis do batman super heróis em geral né de grandão formato americano assim e arturadas essa coisa toda e eu fascinado eu era muito fã e sou muito fã do meu irmão né e ele como ele trazia muito material de chibi eu acabei me interessando então ele influenciou muito assim tanto em gostar de quadrinhos como gostar de música que eu gosto bastante e de filme enfim ele era muito um cara muito observador então aquilo eu admirava muito ele aquilo deu vontade de ser igual né e eu comecei a ficar de quadrinhos por isso logo cedo na escola comecei a copiar alguns desenhos dos livros as cartilhas na minha época eu tô com 51 então eu tinha cartilha caminho suave sério cara você tem 51 tenho 51 você tá comendo o que? você tá comendo o que? o que que você come? cara eu tenho 26 olha minha cara de velho é que o sol aí no Pará é Pará é? é Pará cara é o sol aí o sol judia ainda não dá uma judiada na verdade não é não tenha filhos não tenha filhos é recomendação médica mas sim Marcio e assim brother continuando então e aí eu desde de novo eu comecei a copiar e fui bem né copiando desenhos então a partir daí eu desenhava todo dia na escola trabalho de cartolina era o que eu fazia capa dos trabalhos sempre eu que tava fazendo pra classe metade da classe eu sempre fui eu não era muito esperto pra cobrar né podia ganhar muita grana fazendo capa cobrava eu queria mais os elogios o pessoal falou pô você tem e tal do que a grana em si né mas foi por aí então eu comecei a me destacar na escola como desenhista da classe quando eu tinha um trabalho em grupo quem vocês vão escolher o Marcio é o desenhista da turma né eu tinha vantagem eu nunca fui um bom aluno mas desenhista eu me destacava legal cara eu sempre conseguia lugar com a galerinha foi aí que eu comecei a perceber que eu pô acho que eu vou fazer isso quando eu crescer show de bola cara você é natural de São Paulo? sim nasci aqui em São Paulo algumas pessoas me confundem né e acham que eu sou do Nordeste eu pensava que você era do Nordeste é né porque na verdade eu morei em Fortaleza por três anos e isso tá muito atrelado a minha carreira em quadrinhos né na verdade no Brasil é muito difícil você conseguir trabalho como desenhista né é cara eu que tinha o Maurício de Souza era muito difícil de entrar e eu não me adaptava muito ao estilo nunca aprendi a fazer uma Mônica e um Cebolinha direito né como o Ivan Reis que trabalhou lá né sim sim acho muito um trabalho muito bonito e muito difícil de se fazer pra manter aquele padrão do rosto dos personagens da Turma da Mônica é verdade e então eu comecei a fazer faixa cara placas e faixas né que na época hoje em dia tudo é plotter sai impresso adesivado e tal mas na época tinha muito letrista né fazia letra placa piru escolar tudo isso eu comecei a trabalhar com isso que era algo que estava mais próximo de desenho as minhas faixas o pessoal sempre queria porque era uma faixa de aniversário eu fazia um desenho faixa de Natal fazia um Papai Noé sabe ah pode crer pode crer eu estava usando já a habilidade de desenhar nas faixas que já me faziam diferenciar o meu trabalho isso era legal e eu me realizava porque eu queria desenhar e achava muito distante quadrinhos porque na verdade não tinha eu sou da época da Art Comics ah verdade verdade a Art Comics estava começando o Elson de Carvalho e tal eu cheguei a ir na Art Comics para apresentar meus trabalhos o Joey Prado ainda não estava lá não ele estava chegando na época do início da Art Comics o Joey Prado já entrou no meio que ele já bastante tempo depois e tal sim isso no começo era o Dennis Roger Cruz esses caras sim sim eu me lembro de ir lá algumas vezes eu levava umas amostras de trabalho e tal mas o meu nível estava muito ruim infelizmente porque era uma porta ótima para eu entrar também é isso é verdade mas então às vezes eu chegava lá e os caras falavam pô o Roger Cruz está dormindo ali no quartinho o famoso quartinho é o Roger Cruz está dormindo aí que ele ficou a noite inteira trabalhando nossa cara eu sonhando ir lá cumprimentar o cara e não dava e eu tive um começo ali quem me ajudou muito foi o Ed Wagner e o Renato Arlen que são artistas aqui de São Paulo também conheço o Renato Arlen é sensacional cara e eles eles me orientavam entendeu me arrumavam os gibis ó é isso que o mercado pede então eu ficava louco por aquilo mas não consegui na época ali consegui trabalho não consegui engrenar então fui indo aí para as faixas e placas que era o que dava para fazer sonhando consegui um trabalho legal que eu consegui profissional que eu me profissionalizei mas foi a Bad Boy que é a marca de roupa uma grife aqui em São Paulo fez muito sucesso sim sim cara Bad Boy marcou a infância de muita gente eu lembro de copiar os cadernos da Bad Boy tem um quadrinho que saiu que eu tenho esse quadrinho que saiu acho que saiu pela online editora do Bad Boy e tal sim sim fui empacatando mas muito porque meu eu tive que fazer tudo praticamente tudo eu fiz a história o roteiro desenhei sério cara e o Carlos Amene que é meu parceirão brother que coloriu e finalizou pôs as letras e tal então e num tempo curto porque é uma empresa que queria lançar o personagem mas um produto do personagem fora mochila sim tinha muita coisa cara tinha muita coisa cara muita e eu esses dias eu postei algo aí eu vi cara eu vi e eu vi muita gente falando cara cara é você então muito legal e muitas pessoas desenharam o Bad Boy pô cara eu como eu te falei eu peguei tudo isso aí eu peguei os cadernos eu peguei a galera com as com as camisas e tal e como é que foi esse início no Bad Boy foi o teu primeiro trabalho com quadrinhos ou já tinha feito outros quadrinhos antes não esse foi minha primeira publicação cara na verdade assim que nem era o mercado de quadrinhos né mas eu fui na banca e quando eu vi tava lá o jipi do Bad Boy o meu nome nossa eu comprei sabe nem falei porque sou eu que fiz né meus sobrinhos muitos eles costumam costumavam fazer isso quando iam numa loja no shopping e aí eles viam o desenho do Bad Boy na loja e falavam é ele que faz é meu tio que faz ah que massa e os caras não acreditavam muito né mas sempre gostaram de divulgar que era ele que fazia era legal você ter seu trabalho você entra no na rua no ônibus na rua e o cara com a sua camiseta é você vai na feira comprar farinha e vê uma toalha da Liga da Justiça E essa toalha tá aqui eu acho que eu cheguei até a te mandar não sei se você lembra eu fui pra um evento numa cidade no interior do Pará que tinha a toalha com a tua arte lá também tá vendo eu lembro que você comentou isso é verdade essas coisas chegam longe né cara é muito legal e o Bad Boy é assim eu tinha prazo tinha porque as coleções elas são tem vários desenhos então eu fazia às vezes 30 40 desenhos por mês pra entrar nas coleções de inverno de verano e tal então era desenho todo dia todo dia eu tava desenhando eu não sabia colorir como eles faziam né que é tudo a mão era um lápis de cor e tal e eu tinha alguns amigos lá que começaram a desenhar a Bad Boy é uma empresa americana eles licenciaram aqui tendo direitos aqui e quando eu cheguei já tinha alguns desenhistas lá ah legal é o Rogério o Nexo é um amigo meu e era o cara lá ele que criou o personagem aqui no Brasil porque nos Estados Unidos não tem um personagem lutador só tem aquele olhão e tal ah o personagem foi criado aqui no Brasil ele não é gringo sim não o personagem de kimono lutando aquele personagem com a cara feia é aqui do Brasil e foi o Rogério o Nex que criou esse personagem então eu fui pegando dele o esquema como que era aprendendo e nisso eu já fui poxa era outro nível assim do que eu fazia né e eu já tava bem feliz e o que eu fazia eu pegava muito quadrinhos tava sempre inteirado com o que tava rolando com os quadrinhos os estilos as tendências e ficava tentando aplicar no Bad Boy já estudando anatomia cenário essas coisas todas que massa cara que bacana isso é muito importante né cara então esse foi esse foi o teu teu primeiro job digamos assim além de fazer as artes né que eram desafiadoras né porque se você for lembrar o Bad Boy ele tá de bike ele tá de skate ele tá lutando ele tá com cachorro então um monte de cena completamente aleatória né cara exatamente e eu não podia fazer ele voando nem nada mas tinha todos esse e outro assim como eram pessoas patrocinadas por exemplo o Bad Boy de skate tinha os patrocinados o Bad Boy de surf tinha os patrocinados então você tinha que fazer a linguagem correta a pose o cara dando um molier lá sei lá sabe que tinha que ser correto então eu já vim estudando muito isso a pose do pé a roupa voando a posição do cara tudo isso já era um estudo já que eu ia usar sim 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 quando é que foi esse período aí Márcio que você fez essas artes e esse primeiro quadrinho do Bad Boy nossa não lembro não eu de data sou horrível eu não lembro o ano não eu sei que depois que eu saí ó não minha filha deixa pra lá tem muito tempo tem tempo mas foi o primeiro trampo né mas foi o primeiro trampo então assim com quadrinhos e ilustrações né é ilustrações isso profissional mesmo foi a Bad Boy sim e agora pra quadrinhos que então arte comics não rolou né então depois disso eu comecei a trabalhar no mercado de confecções olha só de desenho como você falou né pra várias marcas montei um estúdio na Avenida da Paulista uma época com o meu sócio e a gente atendia vários tipos de marcas e tal a publicidade também esse mercado onde dava pra usar o meu desenho né e aí eu fui pra Fortaleza apareceu uma proposta de trabalho pra minha esposa e pra mim e eu ia trabalhar com uma editora lá mas livros né essa coisa assim editorial e tal aí não rolou também então eu fiquei em Fortaleza sem lenço sem documento eita e aí eu conheci o Eri na época o Eri Bueno Hã? Eri Bueno Eri Bueno conheço foi um dos caras que me ajudou muito no meu começo também principalmente com o Ebay cara ele me ajudou muito com o Ebay assim é um do então porque ele ele agenciava né sim exato 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 e foi com ele que eu comecei a vender desenho né ele que me mostrou tem um mercado de pinups de venda de artes que você instrui muito bem aqui no seu canal né sempre tá dando dica porque ele sabe como vender arte pro exterior né sim 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 e o Eri Bueno na época tava ele falou meu quer vender comigo eu falei quero cara vambora e aí a gente começou eu comecei a vender arte com ele então foi a primeira experiência assim com o mercado internacional foi com essas vendas de artes com ele aí ele não sei se ia continuar assim no I hoje ele é tatuador né ah sim sim hoje ele tá já tem uns anos aí que ele não mexe mais com é só com tatuagem parou com as drogas e foi fazer tatuagem tatuador diz que tatuador ganha muito bem né é cara tem uns caras aí que detonam eu recebi um tatuador aqui se a galera quiser entender um pouco sobre o mercado de tatuagem excelente tatuador confere no canal que tem uma entrevista muito massa e assim Márcio cara esse teu essa tua época que você foi pra Fortaleza e encontrou o Eri aí você não tinha ainda trabalhado com nenhum outro quadrinho nada antes disso né não só o Bad Boy que eu tinha feito né mas saiu só aqui no Brasil né no exterior não tinha feito nada eu comecei a vender essas artes com o Eri e o João Gledson Gledson Barreto né sim grande Gledson sensacional hoje ele é blogueiro né se ele estiver nos assistindo eu abraço abraço foi um cara que me abraçou assim maravilhosamente me ajudou muito quando eu fui pra Limoeiro cara ai ó tá vendo somos dois então porque foi um cara que me apresentou ele mostrou meus trabalhos pro Bens pro Edil Bens pra quem não sabe né em Fortaleza até Limoeiro do Norte que é onde o Bens mora umas quatro horas de viagem ali de ônibus da onde eu tava né e o João Gledson falou olha mostrei seus trabalhos pro Bens o Bens gostou muito quer conversar com você que massa eu falei vou agora e aí que eu eu fui pro pra Limoeiro do Norte conhecer o mestre né que é fantástico me ensinou muita coisa e aí então eu comecei a entrar realmente continuei com a venda de artes de pin-ups e comecei a preparar umas páginas de amostra de teste e tal é no estúdio do Bens ah perdão antes do Bens eu também eu já fui agenciado por quase todo mundo cara eu fui agenciado pelo Eri na venda de artes eu fui agenciado pela Rascunho estúdio do Alzir olha só sério sim o Alzir é de onde é daí então o Alzir ele é de uma pessoa na Paraíba de uma pessoa né então o Alzir me agenciou cara e na verdade o primeiro jibi que eu peguei foi com o Alzir o Alzir e a Nívia né um casal maravilhoso sensacional cara vocês querem saber um pouco mais sobre agenciamento tem uma live muito boa aqui com o Alzir que vale a pena conferir e a gente já está marcando um retorno do Alzir aqui no canal também então você foi agenciado pelo Alzir lá no iniciozinho da Rascunho cara sim 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 Rascunho eu acho que não tinha aquele estúdio bonito que eles tem hoje e tal não e eles me ajudaram eu peguei um trabalho na Zenescope na editora Greenfire Tales ah que legal em parceria com os caras do estúdio do Benes depois eu peguei também enfim é eu cheguei quando eu fui lá eu cheguei a ver com o Alzir só te cortando com o Alzir foi gato de botas um sketch alguma coisa não sei boots sei lá gato de bota peguei com o Alzir foi o título foi o primeiro que eu fiz e nossa foi uma experiência muito boa que legal cara esse seu trabalho com o Greenfire Tales eu cheguei a ver quando eu fui no estúdio lá tinha vários acho que era metade sua metade do Gleidson na época o Gleidson desenhava isso mesmo e acho que não sei quem mais que participou também são os três artistas não sei se o Diego Bernard não foi o acho que o Leandro não Leandro Leandro exato é o Leandro o João e eu que massa manda um abraço aqui pro Ed Barrow que está acompanhando a gente e que já elogiou o teu Asa Noturna que está atrás de ti que é baseado no trabalho dele esse aqui né pode esse mesmo sensacional abraço Ed obrigado por estar acompanhando a gente teve uma live muito bacana com histórias sensacionais sobre eventos com o Ed Barrows confere aí foi sensacional Ed Barrows é uma simpatia nossa eu assisti todas as entrevistas com ele aqui porque você aprende muito eu falei pra ele uma vez nas redes sociais eu falei Ed eu sonhei com você que você me dava umas dicas eu tive um sonho mesmo o cara acho que falou pô esse cara tá chavecando aí ele falou vamos realizar esse sonho aí eu falei então vamos combinar uma hora dá certo cara Ed é sensacional e essa live foi muito legal não só essa como as outras duas com ele aqui também então confiram lá que foi muito bacana e valeu Ed por estar acompanhando cara e Márcio então você fez esse trampo aí pra Rascunho depois já foi pro estúdio de Bênis como é que foi sim aí eu fui pro estúdio do Bênis foi um apoio assim fenomenal por muitas vezes ele tentou levar artistas pra ficarem lá no estúdio morando um tempo lá pra se aperfeiçoar e tal e ele agenciar então ele fez isso comigo também ele meu eu ia lá ficava uma semana ele pagava hotel pra eu ficar lá então durante o dia eu estudava com aquele ali né eu me lembro que ele sentava um pouco distante dos desenhistas né e eu já puxei uma mesa assim pro lado da mesa dele pra lá e era pra ficar pegando as dicas mesmo e vendo o fera desenhar é sensacional cara eu na época que eu fui ele tava um pouco doente então ele tava só fazendo algumas capas e tal e poxa eu tive o prazer de ver ele fazendo umas artes lá e é sensacional você ver ao vivo aquela coisa sabe não você aprende é o que eu falei né você pegar dar um cumprimentar o cara você já desenha melhor eu fico tô torto assim você vê o cara desenhando ele pega o roteiro coloca na mesa de desenho sem nenhuma referência vai lendo e esboçando a página e finalizando assim é surreal cara muito bom é incrível é incrível é incrível e o Benes foi assim uma fase espetacular que eu fui pro Ceará pra uma coisa e acabei caindo em outra né então aí a partir disso eu comecei durante o dia eu estudava o Pedro Benes fazia mostrava ele corrigia orientava à noite eu ia pro hotel e ficava desenhando até três quatro da madrugada porque eu precisava vender pinups né tava em tarde pra levantar o dinheiro e então de madrugada eu desenhava durante o dia eu estudava nesse processo eu fui evoluindo aprendendo né e ter um contato com o mercado os clientes começaram a gostar dos trabalhos e tal e o Benes também me orientando nas páginas eu precisava ficar lá mais alguns anos sabe mas eu vim voltando pra São Paulo mas foi assim uma experiência maravilhosa ali no estúdio do Benes né onde eu comecei minha carreira mesmo que legal cara até hoje quando eu tô desenhando eu lembro das dicas que ele deu das orientações não tem como né tem coisa que o cara te explica na hora você pensa que entende mas só com o tempo treinando que aquilo vai é vai voltando na sua mente e tal você vai exercitando e aí você fala era isso que ele tava explicando na época que eu não entendi e agora eu não posso com certeza cara e você falando isso Márcio me remete muito ao meu início também porque foi bem parecido cara eu cheguei lá e tive que ficar fazendo as pinapses também pra estar gerando uma grana pra estar me mantendo lá também e tal e explicando na época eu o Benes dava uns aulão no fim de semana dava uns aulão e era muito legal esses aulão assim cara eu costumo dizer aqui que o que ele fez lá em Limoeiro do Norte assim eu acho muito pouco reconhecido o cara criou uma faculdade gratuita cara sabe realmente é um prédio é que o pessoal não tem noção sabe se isso fosse em São Paulo se isso fosse em São Paulo ele era tipo o Will Eisner brasileiro porque assim exatamente é um prédio de três andares tem biblioteca cantina dormitório sabe tem um estúdio perfeito lá com mesas e gratuito assim se você chegar lá e bater na porta ele não vai dizer não pra você ele vai te dar um lápis um papel uma mesa que foi o que ele fez comigo então assim eu acho incrível sabe cara é eu acho lindo isso também porque o cara ele tá te ensinando segredos eu acho que até eu percebi assim quem tava lá tá acostumado pô é o Benes é o Beninho é o sei lá não é como os caras chamam ele é Beninho mas eu cara eu vim de São Paulo e conheci um o mestre né você é louco eu ficava assim encantado e aproveitando cada segundo pra absorver mais conhecimento que eu queria chegar pelo menos num nível ali dele né e eu comecei a perceber que eu tava melhorando quando as pessoas olhavam pro meu desenho e falavam assim pô cara parece o Edil Benes o Edil Benes eu falava pô então eu tô no caminho certo é isso aí cara é isso aí cara isso é sensacional tem muita gente que não gosta disso né assim acha que não deve ter ah não vou copiar ninguém eu vou ser um artista cara eu sou a favor de e eu tenho alguns alunos eu tenho um curso online né depois a gente pode falar sobre isso e eu aconselho os caras sempre a seguir um artista né que eles se espelhem alguém eu às vezes direciono o aluno assim eu olho o cara e depois traço seu traço parece com fulano de tal então eu passo material desse cara pra ele estudar não precisa seguir o meu estilo siga o estilo que você se adapta e tal sim 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 porque eu aprendi assim cara então eu sou a favor disso de você achar uma referência um artista que você goste quanto mais próximo dele você chegar resultado mais rápido pra se tornar um profissional você vai ter é o que eu penso eu penso da mesma forma cara eu penso da mesma forma e eu comentei isso numa live que eu fiz aqui sobre direcionamento que eu acho que a galera vale acompanhar também que é só você fazer um contexto histórico todo artista ele começou parecido com outro entendeu não tem não tem dessa sabe assim todo artista tem uma base ali que ele curtir as influências dele e ele vai aplicar isso no trabalho dele com o tempo vai desenvolvendo aí o traço dele mas no início sempre vai remeter aquilo que ele gosta né até porque você quer entrar num mercado que já existe já existe o mercado de quadrinhos as editoras já publicam há anos cada editora tem uma linguagem cada personagem tem uma linguagem ou você a não ser que você seja um cara muito bom pra chegar com um estilo novo que ninguém conhece e ser um gênio o ideal é que você siga o que já tem aí né pra depois você ir criando monta um Frankenstein pega o cenário de um cenário de alguém pega o estilo de anatomia do outro vai juntando esse Frankenstein e uma hora sai você é isso aí é isso aí cara é isso aí e Márcio então você ficou esse tempo lá no estúdio estudando também produzindo pinapses etc e chegou a fazer alguns trabalhos por lá além das pinapses sim fiz alguns trabalhos pequenos né foi mais venda de arte porque eu ainda tava aprendendo né então o que eu fui orientado o Bênis inclusive falava isso pra mim olha não fica mandando teste pra Marvel pra DC enquanto você não tá bom porque você se queima quiser mandar pra uma editora menor tudo bem mas estuda mais melhora mais quando você estiver no nível legal aí você manda se não toda hora chega lá o trabalho pô esse Márcio abriu de novo o cara tá errando pé o cara não sabe fazer perspectiva ele falou então seguro então eu tive mais experiência no estúdio do Bênis com venda de artes do que publicação né e depois quando eu voltei pra São Paulo eu me desliguei do estúdio do Bênis e fiquei com o Kurt eu sou agenciado pela Comic Con Art legal ficava no estúdio do Bênis na época né e ainda agencia alguns artistas então eu fiquei com o Kurt e ele ficou me agenciando aí eu peguei alguns trabalhos com ele de publicação na Dynamite né peguei a Red Sonja peguei 10 artos pra fazer assim foi a experiência mais legal que eu tive assim e falava meu tô tô no mercado show cara aí eu desenhei a Red Sonja foram uns 10 artos e eu fiz alguns outros títulos pra eles lá também Miss Fury a Miss Fury eu acho muito bonito cara eu vi eu lembro quando saiu a Miss Fury que você fez eu adoro aquele trabalho cara então é legal aqui também foi Ivan Nunes colorista é verdade né os coloristas salvam a gente também né o Vinicius Tausend que é o é o meu parceiro aí colorista de mão cheia né como outros vários outros que aparecem eu sou um cara sortudo e os caras aparecem na internet perguntando Marcio posso pintar um desenho seu? posso colorir? pode fica à vontade às vezes vem uns mais ou menos né mas de vez aparecem uns caras bons assim o Vinicius Tausend foi um que e apareceu aí pra agregar o meu trabalho né me ajudou tem me ajudado bastante assim e na época da Miss Fury o foi Ivan Nunes que coloriu o céu ficou maravilhoso muito bonito cara muito bonito mesmo e é aí eu fui Warlords of Mars eu fiz um título também eu peguei na Zemescope também outros títulos e foi essa experiência aí que eu tive né eu tenho feito mais trabalho independente do que em editor tenho pegado bastante trabalho independente então é bom pela grana que os caras pagam bem né os caras querem lançar um projeto tá no melhor que uma editora é verdade mas não te projeta como você está numa editora né editora te traz mais visibilidade além de grana também mas mais visibilidade então a ideia de você ter um título numa editora é bom pra isso né pra você se projetar né é isso é verdade é algo que a maioria dos artistas que eu converso eles comentam eles comentam isso que a partir do momento que você pega ali um personagem como da DC ou da Marvel sempre dá um up dá um up no seu valor de commission no seu page rate enfim sempre dá um up né cara e e apesar de ter de ter independentes que pagam bem pagam na diária né você entrega uma vez o cara já paga e tal é é legal a editora às vezes te dá aí 30 30 é então o título independente é legal por isso né assim é mas não te projeta como um título numa editora grande né sim eu acho que pra quem tá começando ou até pra quem é profissional e tá sem trabalho pegar título independente assim é bacana por isso primeiro que você treina né você pode criar coisas novas ali nesse trabalho independente porque o cara às vezes não exige um padrão que uma editora exigiria né então você pode ter liberdade de ou criar aqui um enquadramento diferente ou ou fazer mais sombreado ou menos enfim você pode treinar seu trabalho nos nos títulos independentes também né com certeza cara com certeza eu eu falo muito isso assim que eu acho que o meu primeiro trabalho foi foi pra urban style comics né lá de detroit e assim eu fui pago pra aprender sabe porque eu fiz ali várias edições e a primeira puta que parei o bicho tu é doido a última também tá uma merda porém a gente vai melhorando a gente vai melhorando a gente é para eu não gosto dos meus trabalhos também assim eu acho que o seu seu desenho o melhor sempre vai ser o próximo né quem vai vir vai ser o melhor porque você sempre olha e não acha legal não gosta né sim é verdade eu acho que assim a diferença de quem faz só pin-up pra quem é quadrinista faz páginas de quadrinhos a diferença é essa exigência que o quadrinho te obriga a ter né conheço muita gente que só quer ficar vendendo arte não tem problema nenhum nisso eu acho maravilhoso né porque a pessoa se aprimora cada vez mais naquilo começa a fazer umas pin-ups umas artes maravilhosas vai vendendo se torna um ilustrador né mas o quadrinista ele tem que estudar mais cara nem todo mundo tá afim disso que é estudar perspectiva luz e sombra narrativa ajuda aí Eric é composição enfim cara é uma infinidade de coisas que e eu concordo plenamente com o que você tá falando cara porque uma coisa é fazer uma pin-up e outra coisa é fazer uma página de quadrinho e cara que nem eu me acho um cara assim seguro em fazer pin-up de tanto que eu já fiz na época do Benes aí que eu era do estúdio do Benes eu fazia 60 pin-ups por mês era duas por dia no A3 assim a lápis arte final e tal é porque eu falava mano isso além de dar uma grana ia me sustentar pra eu poder ficar fazendo isso e não ter que fazer confecção ou qualquer outra coisa e porque eu gostava muito e como eu vinha você vê como é importante a nossa vida é um aglomerado de coisas né é um conjunto de coisas quando eu trabalhei na Belly Boy e eu tinha uma meta lá de desenhos pra entregar por mês isso já me ajudou quando eu fui fazer pin-ups eu já tinha uma agilidade eu não desse a parte um desenho rápido né um desenho lento um desenho rápido por causa desses trabalhos que eu já tive então você foi pegando né pegou as mães de fazer com mais velocidade né hoje a minha maior dificuldade é velocidade cara eu eu já perdi um trampo não vou falar o personagem mas assim que eu me arrependo muito era um personagem assim que eu desde criança queria trabalhar com ele porém não consegui entregar no prazo cara então prazo é uma coisa complicada eu lembro que a Red Sonja eu dei uns atrados mas consegui entregar tudo não precisou passar pra ninguém nem nada mas é puxado porque eu passei pela mudança de Fortaleza pra São Paulo eu tava no meio da revista ah você começou em Fortaleza a Red Sonja e aí sim olha só aqui é então eu dei umas atrasadas mas consegui manter ainda peguei alguns outros trabalhos e tal que massa mas isso me ajudou assim nosso pinup a ter agilidade mas pra página eu consigo muito trabalho graças a Deus aparece bastante comission até a gente podia conversar algo sobre isso aqui que é sobre tem muita gente que me pergunta na internet meu eu quero entrar pro mercado de comission e aí você acha que eu tô pronto e tal pode eu sei que você vai falar eu sei que você vai falar pode falar eu sei que você vai falar é porque o pessoal acha que a comission é igual você vender uma arte né exatamente é uma encomenda né isso é feito o cliente que faz uma encomenda pra você isso é a comission então não é entrar no mercado de comission exatamente a comission ela é um resultado da sua divulgação do seu nome como artista ela é um resultado do seu nome como artista hoje se tu tem uma lista de comissions aí cheia pro mês inteiro é um resultado aí de anos de carreira de caras que pô eu adorava o run do março e abril na redsonia eu quero o redsonia desenhado por ele então sabe a comission o pessoal tem que entender realmente isso porque também me perguntam muito disso aí cara eu quero trabalhar no mercado de comission a comission é o resultado da tua divulgação do teu nome como artista é igual o Ed Barros que tá acompanhando a gente tá cheio de asa noturna pra fazer eu amo as comissions dele porque é uma facilidade que o cara tem pra fazer nossa senhora cada postagem cada postagem dele é uma aula e a comission realmente é um resultado ou seja você vai ficando conhecido seu trabalho muita gente vai gostando então você começa a adquirir clientes são pessoas que às vezes não pedem uma vez só ou duas são várias encomendas que o cara sempre vai estar te pedindo porque ele gosta do seu trabalho quando chega na mão ele vê o resultado e fala meu eu quero outra então aí que vai te rolando mais encomendas e comissions e comissions então não tem como você entrar no mercado de comission sem fazer um bom trabalho e divulgar o seu trabalho também tem gente que não divulga bem o trabalho também não tem como rolar encomendas exatamente exatamente é uma das teclas que eu bato bastante aqui no canal essa questão da divulgação por exemplo um exemplo você é um cara que eu posso usar como exemplo você tem uma base de fãs muito grande e você nunca fez um Batman um Superman pra DC e você tem uma base de fãs muito grande que acompanha o teu trabalho que consome o que tu produz e isso é muito legal cara isso é muito bacana mesmo só comprova essa questão da divulgação que a gente está falando né é sem estar numa editora eu fico pensando a hora que eu entrar numa Maragou numa DC e eu chego lá é a repercussão que isso vai ter porque muita gente que ainda não conhece o meu trabalho vai ficar conhecendo né porque você que tem um título um nome né o seu nome vai lá pra cima com certeza cara com certeza o Instagram do Márcio Abreu tem mais seguidor do que acho que mais do que a Dynamite eu acho passando de 60 mil seguidores aí o cara velho é uma blogueira e eu nem estou sorteando desenho lá ah verdade o pessoal é bonzinho demais pois é cara mas essa questão é muito importante pro pessoal que acompanha a gente você está falando isso é bem interessante né que essa divulgação ela é essencial mas também tem que ter que por exemplo não adianta nada você divulgar e ter um trabalho né que não é tão bom então é uma junção do bom senso né com o trabalho de divulgação até o que você estava falando de velocidade né é às vezes é aquela coisa é quantidade versus qualidade né exato às vezes a pessoa produz muito eu conheço artistas que produzem muito mas sem qualidade às vezes a pessoa manda põe pra vender sei lá 20 desenhos ao invés de ele fazer 5 no capricho às vezes vai até render mais tanto a imagem que vão admirar mais o trabalho dele e grana também vai vender num valor melhor de repente sim sim vai ter novos clientes então às vezes não é só a quantidade é a qualidade às vezes é melhor você fazer uma arte bem feita correta anatomia cenário enfim detalhes do que você fazer um monte e nenhuma agradar né é verdade cara é verdade às vezes você falou assim né ah eu sou lento e tal o que importa é o resultado final eu converso com o Paulo Siqueira perguntei pra ele outro dia pô Paulo não tem um vídeo seu aí desde que o desenho dele é maravilhoso é incrível é muitos detalhes parece uma máquina é maravilhoso e eu falei Paulo Siqueira não tem nenhum vídeo seu cara pra gente ver o seu processo que é gostoso ver o processo dos outros sim 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 e ele falou não rapaz eu sou tão lento que se eu for fazer um vídeo vai levar muito tempo então eu não faço vídeo porque eu sou lento mas poxa eu queria ser lento pra ter a qualidade que ele tem nossa sim é incrível né cara eu gosto de acompanhar muito que ele produz na Marvel às vezes ele só faz meia edição do Homem-Aranha mas aquelas meia edição vale sabe por várias edições inteiras assim sabe tão bonita que é eu acho que é importante acho que é importante a gente aceitar as nossas limitações e valorizar as nossas qualidades ver no que você é bom pô eu sou lento mas eu sou caprichoso eu sou rápido mas eu sou caprichoso então tem que ir dosando equilibrando mas eu acho que o resultado final que é o que importa o prazo pra quadrinhos realmente você precisa ter prazo né porque os caras são exigentes né é isso é verdade cara isso é verdade eu vejo eu vejo que você está tem uma atuação bastante não só nessas editores que você comentou né cara mas tem alguns projetos seus aqui no Brasil né cara a gente daqui a pouco que você pode estar comentando um pouquinho sobre isso mas antes de começar a falar disso Márcio cara eu vejo que tem um cara realmente bastante atuante com a galera que te acompanha sabe o teu dever é na arte tem muita gente que acompanha muito pessoal que acompanha lá é o teu instagram as tuas redes sociais cara como é que tu organiza esse teu tempo aí tipo agora é hora de postar agora é hora de responder comentário como é que tu faz essa tua interação com o público que consome o teu trabalho na verdade eu perco muito tempo com redes sociais minha mulher fala você não sai da internet eu falo mas não dá né assim eu entendo o seguinte como eu ainda não publiquei títulos com expressão muito grande né eu tenho que mudar meu trabalho de outra forma além de eu gostar muito de interagir com as pessoas isso facilita uma pessoa que é mais tímida não gosta de trocar ideia não gosta de conversar com as pessoas tal que no meu caso nem o seu eu vejo você entrevistando os caras você gosta do que você faz cara isso aqui é divertido demais eu estou adorando ter essa conversa aqui por exemplo eu estou aprendendo muito que legal então o que acontece eu gastei muito tempo eu lembro desde a época do Orkut olha só na época do Orkut eu já criava alguns Aue's nas redes sociais eu postava desenho e rolava os debates e tal e eu vi que é um jeito de divulgar o meu trabalho então o que acontece eu costumo ser simpático com as pessoas respondendo os caras compartilham o meu trabalho eu vou lá e curto quem compartilhou eu evito de comentar porque é muita gente muito comentário então é uma coisa ou outra que eu respondo mas tipo inbox assim meu eu ajudo muita gente o cara vem e fala ô Marcio como é que eu faço para estudar sei lá mão eu não sou muito ruim em desenhar mão aí eu falo olha eu tenho curso online inclusive vou falar opa manda ver a mexã pode fazer a mexã não tem problema não eu não divulgo muito meu curso online porque eu não quero que encha muito de gente entendeu ah sim dá aquele direcionamento bacana para os poucos alunos que tu tem né exatamente se eu encher eu não tenho tempo nem para trabalhar e nem para atender os caras eu tive uma época no estúdio presencial né ah sim eu queria até comentar sobre isso quem falou muito disso e muito bem de você foi o Léo Rodrigues amigo Léo Rodrigues acho que ele estudou com você no estúdio presencial né sim sim foi e a gente pode falar desse momento que foi bem legal eu cheguei a ver algumas fotos na época ah que legal o Léo o Léo já veio pronto assim né o cara o David Lee está falando ali que o segredo de tantos seguidores é o carisma espero que seja porque se for cabelo eu estou fodido eita se for os cabelos é eu estava lascado não sou bonitão igual o Márcio que está com 51 e o cabelo está bacana eu estou com 26 todo lascado estou no gel aqui ai que barato e nem sei o que eu estava falando o estúdio desculpa se a gente ficar dando bola para o David Lee a gente não vai tocar essa conversa é David Lee fique quietinho então o estúdio presencial esse modelo do estúdio do Benes é muito bacana então eu aprendi lá tudo o que eu aprendi para o Bobo põe em prática aqui também uma vez eu lembro eu mandei uma mensagem para o Benes falei Benes eu quero dar aula aqui em São Paulo mas eu não tenho método como é que eu faço eu crio o copio de alguém e tal o Benes falou uma palavra para mim chave ele falou cara não precisa de método a gente ensina o que a gente sabe eu falei gostei é isso aí sim e aí eu montei um processo falei bom no ano a pessoa vai aprender a desenhar uma figura masculina e feminina dos pés da cabeça aos pés dos pés à cabeça olho, nariz, boca aquela coisa toda e falei fiz um esquema mandei ver e aí começou a vir gente de tudo quanto é lugar sabe pessoal de longe vindo para o curso presencial que legal pô cara de final de sábado assim era uma festa porque o cara tinha aula e eu deixava ele ficar não deixava ele embora fica aí conversando mas não faz barulho a turma ficava a outra turma meu o lugar não era grande chegava uma hora que eu não conseguia nem mais dar aula falei galera vai para a rua né e deixa dar aula foi uma experiência assim maravilhosa porque eu comecei a cuidar desses caras e tal e ensinar e trocar quanto mais você ensina mais você aprende só que me tomava muito tempo eu estava num ponto assim ou eu alugo um lugar maior e mudo porque ela estava ficando pequena ou eu paro com isso né aí fui para a minha conselheira que é minha esposa né Patrícia Lorena amor da minha vida psicólogo aí eu falei e aí ela falou olha você tem que escolher ou você continua desenhando ou você monta uma escola e vai embora né administrar essa escola e como eu amo mais desenhar do que administrar então eu abri mão do curso presencial né porque toma muito tempo né e aí você não tem mais tempo de desenhar você vai ter que contratar professor você vai ter que alugar um lugar maior você vai ter que ter administração contabilidade daquilo tudo então eu falei não não eu quero desenhar nesse aspecto eu acho legal você ser agenciado porque o agente tem esse trabalho todo né sim 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 então para quem está assistindo está começando ou tem sonho de seguir a carreira de quadrinista e tal é importante você ficar num nível legal para você apresentar para um agente né para que alguém que a gente se porque o agente cuida disso tudo né sim ele te dá um aparato para que você só sente na prancheta e desenhe se preocupe e entregar a melhor página possível né cara e aproveitando que você entrou nesse tema Márcio eu tenho que te perguntar também porque eu acho que acredito que você assim como eu faz muita coisa independente apesar de você estar ali junto com o Comic Con Art com o Kurt que é seu agente mas você faz muita coisa por fora certo sim como é que é a tua organização cara como é que tu como é que tu faz essa hoje é certo que muitos convites para trabalho vem por conta enfim da carreira do nome as coisas vão aparecendo certo mas assim como é que tu cuida dessa parte independente fora da agência entendi é então assim por exemplo agora eu estou com a agência eu estou com o título independente e com umas quatro comichas eu acho para entregar essa quarentena para mim apareceu muito trabalho graças a Deus a gente vê tanta gente desempregada no sufoco alguns tentando ajuda o benefício do governo e nem isso consegue então eu graças a Deus tenho esse privilégio como você também de trabalhar em casa a gente está conseguindo ainda né cara não precisar sair e apareceu muito trabalho assim né graças a Deus muito comendo então assim eu sempre fui bagunçado com os horários desenhava noite viagem de dia e tal e não dava muito certo com a esposa né que ela dorme cedo e acorda cedo então estava chocando com muito esforço depois de muitos anos eu entrei no esquema no ritmo dela no ritmo dela ela sempre ganha né é essa é a verdade e eu acabei então hoje eu deito mais cedo e acordo mais cedo também agora com a pandemia bagunçou um pouco mas antes eu estava acordando tipo cinco horas da manhã seis horas da manhã e tomo um café ali e já começo a produzir né eu passo o dia inteiro produzindo eu vou desenhando mas eu falo por exemplo meus alunos né então como eu terminei o presencial eu bolei o online e não me toma tanto tempo ou eu pensei que não iria me tomar tanto tempo é tem tema um abraço pra galera obrigado você que é aluno do Márcio dá like aí já se inscreve no canal com certeza os caras falaram que um dia eles querem dar entrevista aqui também opa quando a gente entrevistar você tem que falar sou aluno do Márcio quero ver fazer a propaganda é cara eu vi um comentário aqui do Wagner Fernandes só abrir um espaço pra dar uma grande grande Wagner cara acho que ele é de Limoeiro também né quando eu fui eu não 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 cheguei a interagir com o Wagner mas ele é de lado também abraço o Wagner no lugar tu tá acompanhando aí cara eu falei pra ele ele falou vou passar o dia inteiro esperando pra ganhar um abraço seu então Wagner olha só aquele abraço que massa legal gente boa demais então é aí eu comecei o o online o que acontece os caras me mandam os exercícios de sexta-feira final de semana eu tiro pra corrigir os caras e segundo eu mando pra eles correção e nova lição né esse é um esquema quando a pessoa entra no curso ele sabe que ele vai ter esse tempo só que meu com o whatsapp tem o grupo do whatsapp dos alunos aí não para hein não para não para né os caras tá eu mando uma dica mas o que é legal como eu tive muita dificuldade de entrar pro mercado eu gosto de ajudar os caras eu fico assim porque é muito difícil e não tem quem dê dicas eu concordo concordo um dos motivos que eu criei esse canal aqui foi por conta disso eu consegui reunir não só um pouco da minha experiência mas dos convidados a sua por exemplo que tá agora trazendo a tua visão e tal e eu acabei fazendo um pouco disso aqui também hoje tem vários desenhistas que trabalham pro Estudio Edbenes que são aqui da minha cidade então isso é muito bacana porque você não consegue se você guardar só pra si não é legal você tem que compartilhar você acaba compartilhando e galera aproveitando aí que a gente tá comentando aqui sobre isso você que tiver alguma perguntinha aí pro Márcio Abreu pode deixar aí que daqui a pouquinho a gente vai estar começando a ler as perguntas aí eu vi que tem algumas perguntinhas legais então já podem fazer sua pergunta que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo e respondendo beleza então assim Márcio hoje só tem o curso online é então só tem o curso online e não tem vaga não tem mais vaga tem tem o que acontece os caras entram e saem entendeu eu não faço um contrato assim que o cara tem que ficar e tal porque eu sou a favor do cara ter espontaneidade do cara querer aprender então o cara às vezes vai e aí tem uma dificuldade financeira que sai porque muita gente entra no curso mas trabalha em outra profissão né sim o tempo é curto o cara não tem tempo para se dedicar mas eu fico injetando ânimo no sonho dos caras né é possível é capaz você tem condições e tal e esse trabalho que você faz aqui no canal é maravilhoso cara porque uma das coisas que eu mais ouço assim que os caras me mandam comentários é que meu o cara me faz uma pergunta e eu respondo sei lá no instagram inbox e tal começa e aí o cara fala mano você respondeu eu falei ué mas você me perguntou tendo tempo a gente responde aí o cara fica encantado e ele fala pô meu tem cara que não responde cara que os caras não dão atenção a gente sabe que tem muito cara chato que fica né caneta que usa aquelas mesmas perguntas caneta que é essa que papel que é esse que lapis que é esse né às vezes você responde 20 vezes a mesma pergunta mas tá bom então eu acho que dá atenção e uma dica mesmo que seja pequena com o cara você vai estar contribuindo né então eu sou a favor disso do que você faz eu também gosto de fazer isso e você ajuda cara uma entrevista dessa eu acho que você solta alguma coisa que alguém que muda a cabeça da pessoa cara eu digo por experiência própria cara eu lembro que eu tava comprei um mundo do super herói e eu li uma entrevista com o Igor Guara e aí naquela entrevista ele fala umas paradas lá de como entrar no mercado e principalmente sobre o comportamento profissional sabe e ali e na época enfim tava terminando o ensino médio ainda e tal e assim foi maravilhoso aquilo ficou na minha cabeça talvez o cara solta uma coisinha que muda ali e te dá aquele gás pra sabe sim e isso também que eu resolvi vir aqui dar entrevista pra você né não você ficou encantado com a minha careca foi isso mesmo é vou te desenhar e foi isso então aí hoje eu tô com curso online e tô com esses com esses trabalhos né agora deu uma parada em tudo né mas eu sempre tô fazendo amostras de páginas pra mandar né pro meu agente mandar pras editoras né legal e aí eu acho que alguém perguntou o que que acho que falta no meu trabalho sei lá eu acho que falta pra mim aprimorar as páginas e o que acontece como eu pego muita commission e muita pinup e muita muita encomenda de trabalhos fora títulos independentes eu não tenho tempo pra fazer páginas de teste e aí eu não mando pras editoras e aí eu não pego trabalho entendeu é sei como é que é isso é porque na verdade você vender uma arte ou uma commission te traz uma grana mais rápida né sim as vezes a commission paga até mais do que o page rate de determinados editoras né exatamente então você acaba ficando assim né mas eu como eu amo fazer quadrinhos né páginas de quadrinhos nesse tempo todo que cuidar das redes sociais dos alunos dos trabalhos das comissões dos títulos me falta tempo de estudar a página mas eu eu prefiro eu preciso aprimorar as minhas páginas pra isso você precisa separar um tempo e fazer ali se dedicar aquilo ali né é muito complicado assim é verdade cara é bem diferente de você fazer uma pinamp mas eu aproveitei nas pinamp pra estudar quadrinhos então minha pinamp não era só uma mulher uma pose uma pose uma modelo né eu comecei a acrescentar cenário luta luta eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça cara eu vou fazer uma capa de gibi pronto é isso eu vou fazer como se fosse é eu peguei a sacada cara eu vou fazer como se fosse uma capa pra Marvel pra DC pra alguma editora então quando eu bolo uma pinamp eu imagino que ali eu tô contando uma história o olhar da personagem ou do personagem tem que tá falando alguma coisa a expressão corporal vou colocar um cenário legal nessa pinamp eu vou estudar cenário então eu faço uma mulher puxo uma perspectiva no fundo vou trabalhar estudando prédio entendeu então enquanto você vende suas artes dá pra você estudar quadrinhos também né a narrativa fica difícil porque é uma figura só né mas mesmo assim dá pra você falar luta dá sim dá sim é uma das melhores dicas que eu recebi foi até de um dos nossos ouvintes aí que é o Ed Barrow que tá acompanhando a gente ele falou me deu uma aula de como fazer uma pinamp sabe cara que é exatamente isso que você tá falando sabe de você estudar pô se tu tá atrapalhando com o pinamp hoje transforma essa pinamp sabe numa capa numa cena com movimento sabe com narrativa então dá pra você ir estudando aos poucos ali o narrativo é verdade eu adoro os skets do Ed Barrow né que ele mostra assim isso não foi aprovado mesmo as coisas que não são aprovadas dele maravilhoso e Marcio a gente tá chegando aqui a mais de uma hora de papo eu vou dar uma olhadinha nas perguntas né enquanto eu vou dar uma olhadinha nas perguntas já pode mandar nas suas redes sociais cara pra galera quem não conhece no teu trabalho te seguir lá acompanhar enquanto eu vou organizando aqui as perguntas beleza é Marcio Abreu Arte se você colocar aí no Google você me acha Marcio Abreu Arte no Instagram né Marcio Abreu Arte com E essa é com com T mudo Marcio Abreu Arte Arte lembrei aqui que eu mostrava meu artbook ah sim vamos falar um pouquinho sobre isso também né cara saiu pela quimera né esse trabalho eu lancei na CCXP 2017 2017 não 2018 2017 é a Lorena meu quadrinho que massa essa é minha personagem Lorena minha esposa chama Patrícia Lorena olha essa homenagem aí homenagem né essa personagem o roteiro é do do Júlio Santos e as cores do Vinicius Tausend show Júlio era meu aluno presencial né e ele acabou eu descobri depois de anos que ele escrevia então eu pedi pra ele falei meu acordei assim falei cara vou criar uma personagem porque eu nunca tive sonho de ter minha personagem e tal né e aí eu acordei com a praticamente esse visual aqui que ela tem né na cabeça e fui rabiscar saiu e eu mostrei pro Júlio falei pro Júlio Júlio uma ideia assim assim assada e ele escreveu que legal cara ele escreveu e eu eu desenhei e o Vinicius coloriu fizemos essa seria legal muito bacana aí eu fiquei de fazer a dois né mas ainda não consegui galera o corre das editoras né dos trabalhos a gente me cobra a sequência e tal ainda não consegui mas pretendo terminar talvez até faça uma parceria com a Quimera aí já conversei com gente boa ele me deu algumas ideias de como concluir esse trabalho então vamos dar um jeito de concluir isso aí show de bola vou lançar o volume 2 já pode contar com uma pinap minha da Lorena aí pode com certeza vai ser um prazer aliás eu tava observando seu lápis é muito bonito seu lápis é clarinho né ô cara obrigado cara você usa que grafite que você usa eu uso a 03 a 03 essa aqui é B a ponta B a B né é é bem clarinho seu lápis cara eu gosto disso ô cara valeu eu tô sempre acompanhando também o teu trampo e assim como eu te falei né desde há anos já há anos que eu consumo o teu trabalho e gosto demais cara tô doido pra comprar as Red Soja que você fez falta ela na minha coleção tem na internet esse é esse artbook eu gostei muito também a maioria das cores do Vinicius ah tem o Alfa ah tem o Alfa aqui ó ah você fez o Alfa né cara fala um pouquinho sobre como é que foi esse projeto Sim até o Elenildo me falou que ele quer live também falou você vai fazer com o é que o Black você vai fazer comigo também é então esse trabalho eu fiz o 1 e fiz o 2 agora né que saiu aí ah tem o 2 também cara legal não sabia não saiu agora eles fizeram campanha pelo Catarse e tal e agora que concluiu tudo a editora que Mera lançou também né e é o Jean Danton o roteiro olha só o desenho é meu a cor é do Vinicius Tausend e o Elenildo também acho que faz parte do roteiro a criação toda é dele né que legal deu muito trabalho porque são muitos personagens você vê pela capa aqui né essa é a capa da 1 sim cara e reúne muito material personagens brasileiros né cara sim ele conseguiu juntar todos os caras cada um teve uma participação então o pessoal que eu nunca tinha visto o personagem que eu fiquei conhecendo eu fui desenhando o trabalho ficou bonito o resultado ficou assim tá bem depois o pessoal pode procurar aí nas redes sociais alfa a primeira ordem que vocês vão vão ver e tem alguns outros trabalhos com outros coloristas também de fora do país tal esse artbook também no meu instagram lá a gente pode conversar pra você adquirir tem a lápis né e o colorido também que legal cara que bacana e assim como é que o pessoal faz pra comprar a Lorena pra comprar o artbook é contigo mesmo? tá tudo com a editora Quimera né então a editora Quimera deixa eu ver se tem aqui Quimera Quimera cara põe aí nas redes sociais editora Quimera você vai achar que só tem os caras Vanderlei gente boa demais super profissional trabalha bem eu consegui fazer esse artbook entrei na CCXP primeiro na CCXP eu não fui aprovado aí nas outras eu fiquei sabendo se você tiver um trabalho autoral mais fácil você ser selecionado ah sim lancei a Lorena entrei e depois lancei o artbook e também entrei então é uma oportunidade legal única e as vezes só você falar eu sou desenhista e quero entrar na CCXP é meio difícil então se você tiver um trabalho ou publicando lá fora ou mesmo aqui dentro é mais fácil você ser aprovado porque eles querem cada vez mais lançar quadrinhos né cara pode crer pode crer deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas antes de a gente começar a ler as perguntas eu quero agradecer ao Perilo Oliveira que nos deu 10 reais no superchat obrigado demais valeu mesmo agradeço muito e o Wagner Fernandes mandou também aqui o superchat muito obrigado Wagner vou comprar uma coca no seu nome e ele comenta o seguinte fala um pouco sobre a Lorena e forte abraço para nós dois mas você tem mais alguma coisa para falar sobre o universo da Lorena é isso mesmo é o universo pós-apocalíptico né ela acaba sofrendo efeitos radioativos e tem alguns poderes com isso né alguns viraram umas aberrações e ela tem alguns poderes então ela tem três dedos que ela vai lutar contra esse cara e é um cenário pós-apocalíptico né e a ideia é essa aí ela é mais uma heroína aí para o cenário não sei se dá para ver show show que massa cara tem uns montes treinos é isso aí show de bola cara ela não ela está bonitona que legal show de bola olha o pessoal mandando aqui galera vou me ater as perguntas mas eu quero agradecer a todo mundo que comentou que mandou boa noite mandou salve valeu mesmo mas eu vou me ater aqui as perguntas a gente já está com uma hora aí quase uma hora e vinte de live e eu vou me ater aqui as perguntinhas beleza obrigado a todo mundo que está comentando aí o Edson Viana valeu o Wagner Elian olha só o 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 Nome Artístico olha só valeu o Leandro por estar acompanhando cara preciso precisamos fazer aquela live lá também eu não esqueci não cara que a correria e cobra o masso também para ir lá o o o o eu estou devendo o o o o o o o o Eu vou mancar. Pode crer, cara. Ó, o Gabriel Rodrigues, Eric e Márcio, seria bacana falar um pouco sobre venda de artes. A gente meio que já abordou um pouquinho, né, Márcio? Mas você que vem bem mais antes do que eu, cara, tem alguma coisa que tu quer acrescentar sobre esse assunto? Você também que deu aula sobre, né, cara, a galera produzir pinatos e tal. Você teve um leilão um tempo também, não foi? Sim, sim. Então você pode acrescentar um pouco mais aqui sobre esse quesito venda de artes. Tá certo. É, eu na época que eu tinha um estúdio presencial, eu trabalhava com o Leonardo Frizi. O Frizi que foi pra Fortaleza também, né? Ah, sim, Limoeiro. Pois é, faz tempo que eu não sei mais desse cara. Ele tava pra... eu moro lá ainda, cara? Voltou pra São Paulo, tá pra cá. Ah, sim. E o Frizi é um cara que cuidava da administração, me ajudava ali a administrar a coisa toda. E como ele tinha mais paciência e habilidade pra isso, ele então cuidou do leilão. Ele cuidava da venda de artes, de administrar tudo, tanto a grana do eBay, que você tem eBay, né? Sim, então, por conta do trabalho com as editoras, eu dei uma diminuída, porque é igual a aula pra você. Você tem que parar, você tem que fazer pagamentos, porque eu não vendia só as minhas, né? Aí tem que ir no correio e tal, é... Meu, é muito trabalho. Eu desisti, falei, não, não, não ensino nunca mais isso, não. E mais um Frizi na época cuidava, então ele acabou vendendo essas artes e me ajudava nessa administração toda, né? O Frizi me ajudou também, eu tinha um receio de desenhar ao vivo, eu não queria ir nos eventos, porque os caras iam me pedir, desenha o Lume-Aranha aí, desenha o Superman. E eu tinha aquele... Falar, meu, será que na hora vai sair e tal? E o Frizi treinando. O Frizi era engraçado, porque eu falava, vai, Marcinho, faz aí cinco minutos, faz um Batman. Aí eu, pá, fazia. E distribuía pros alunos. Isso me ajudou demais, né? Ele foi comigo nos primeiros eventos, pus o pé pra fora, né? Entrei nos eventos e é um conselho pra todo mundo aí, né? Vá nos eventos, tenha contato com as pessoas, né? Eu evitei muito isso um bom tempo, apesar de eu ser super expansivo, comunicativo, eu gosto de pessoas, nos eventos eu ficava com o pé atrás. Essa questão de fazer o trabalho ali na hora. Quando eu fiz a primeira vez, eu não quero parar nunca mais, é uma delícia desenhar na frente dos outros, os caras ainda te pagando, levando desenho. Cara, eu fui só na CCXpertour lá de Recife, eu adorei, cara. Achei uma experiência incrível, não só pelo público, mas você interagir com outros artistas, sabe, cara? Foi maravilhoso. O Ivan Freitas, né? Sim, grande. Encabeçar a CCXP, é um trabalho assim fenomenal, eu amo, eu tive a oportunidade agora, ano passado, né? Eu não fui, porque eu fui convidado pra ir pro Equador também, uma experiência muito legal, cara. Comic Con de Equador, os caras me convidaram e tudo pago na faixa, eu amei. Que show, cara, que bacana, cara, bem legal mesmo, cara. Não sabia não, e foi bacana o público. Você conhecendo outras pessoas, desculpa. E a recepção foi bacana, apesar de ser outra língua e tal? Sim, é, eu mandei um portunhol lá, né? Só eu e minha esposa falava português, o resto era inglês ou espanhol. E a gente foi inspirando lá, cara, o pessoal, e assim, né, eu já, é, uma experiência, né? Eu já ganho em dólar há muito tempo, há muitos anos, só que eu não vejo o dólar, né? Porque... É, a gente já recebe convertido, né? A gente já recebe ele convertido. Convertido, chega em real, né? E lá no Equador, não, pegava as verdinhas na mão, né? Então, pô, foi maravilhoso. Que legal, cara, que bacana. Nós não somos um Ed Barrows, né? Que lindo aí, para as comedores. Ah, o Ed Barrows é o cidadão do mundo, ele. Exatamente. Então, e o pessoal recebeu super bem, conheci novos amigos, novos fãs, todo mundo. Pô, cara, isso é muito bom. Show de bola, cara, show de bola. Então, e sobre, voltando à venda de arte, eu acho que você tem que procurar um agenciamento, né? Como o Eric Blake agencia, como tantos outros estúdios agenciam a venda de arte, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou fazer o meu e-bay e eu vou vender meus desenhos. Cara, é muito difícil. É difícil, cara. Você tem experiência, sabe, melhor do que eu isso. Mas o que eu penso? Você não tem nome. Os clientes não vão saber se você tem credibilidade para entregar as artes. Ele pode comprar e não receber. Então, se você vai para uma agência, procura um agenciamento, os clientes se sentem mais seguros em comprar de um estúdio que já tem clientes há muito tempo, já tem o nome, do que o seu lá. Vai ser muito difícil você vender, vai vendendo um valor mais baixo, tal. Então, procure agenciamento. Procure o Eric Blake, deve ter um monte de vídeo aqui explicando, orientando isso. É, tem umas coisas aqui falando sobre, vou até estar falando um pouco mais lá para frente no canal, mas só complementando isso, cara, eu concordo plenamente. Uma das coisas que mais me ajudou a entender esse mercado foi vender com o Ed Benes, foi trabalhar com ele e perceber como é que funciona o mercado. É o que a maioria, sabe, todo mundo fala, você quer entender de um mercado, vá trabalhar com ele de alguma forma, sabe? Ah, eu quero ter, sei lá, uma loja de confecção, o meu sonho é ter uma loja de roupa. Seja o vendedor da loja um dia, vá, vá, sabe? Comece a trabalhar ali para você entender. Então, comece a vender com alguém, tem o Amorim também, que vende há muitos anos aí também. Sim, o Amorim. Então, trabalhe primeiro e depois, se você não gostou, você monte a sua, mas entenda primeiro como funciona, né? Exatamente, exatamente. E o que legal é assim, a pessoa já está com o público, né? Para começar a vender o dele, né? Às vezes a pessoa não é nem conhecida nas redes sociais e abre um e-mail para vender arte, é um pouco difícil, não sei. Não, não, eu concordo. E depois o cara lá, não, mas é o mercado que está saturado. Não é o mercado que está saturado. É N coisas, é N coisas que vai definir a sua venda ou não. Às vezes você foi pelo caminho errado, né? Exatamente, exatamente. Outra perguntinha aqui, deixa eu ver aqui, o Thiago Souzeri, que volta com as aulas. Nunca dei aula, acho que essa pergunta é para o Márcio. Eu nunca dei aula. Mas o seu curso online continua a todo vapor, né Márcio? Sim, sim. Depois me pergunta nas redes sociais lá, que o e-mail é grande. Ah, acho. É curso online.estudiomarcosabreu.com É esse o e-mail. Show de bola, show de bola. E pelo e-mail eu respondo lá. Muita gente procura o curso, mas eu espero um pouco, faz mais para a gente. Olha o comentário aqui do Ed Barrows. Márcio Efera é um artista muito talentoso e vai chegar muito longe. Olha só. Ei, Liberto. Valeu aí por estar acompanhando. Um beijo que você, meu querido. Deus te abençoe. Você e sua esposa, que é uma simpatia, né? A esposa dele, enquanto ele trabalha, ela fica conversando. Nossa, ela é incrível, cara. A Silvana é maravilhosa. Uma dupla. É. Boa. Outro comentário legal aqui do Sandro Ribeiro, cara. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Temos que fazer coisas novas juntos, hein, mano? Assim que você estiver disponível, me avise. O Sandro Ribeiro, pra acabei de chegar aqui, tinha um comentário. Ah, o arte finalista salva também, olha só. A gente tinha falado que o colorista, só o colorista que salva. Ele tá puxando aqui. É porque, na verdade, a maioria dos meus trabalhos, até os publicados, Red Sonja, por exemplo, foi tudo colorido sobre o lápis. Ah, você faz só o lápis e já trata pro colorista. Cara, eu me lembro que eu fiz um trabalho pro Felipe Canho, da... Da Ruiva? Não, foi antes, aquele 321. 321. É, o projeto do Felipe. E lá eu fiz um trabalho que o Benedetto, que arte finalizou. Era, que saiu 3 páginas de uma história lá. Acho que eu me lembro, foi um dos trabalhos que eu vi finalizado meu. O resto, Red Sonja, todos os outros foram tudo coloridos sobre o lápis. Legal. Não sei, né? Eu acho que os caras olham o meu lápis e gostam do acabamento, que eu faço um acabamento bonitinho. Eles falam, meu, vamos economizar aqui, vamos meter cor em cima do lápis mesmo. Poxa, cara, eu vi algumas pinapses suas, que é o Vinícius, né? E ficou um monte da hora, cara. É, ó, essa aqui mesmo, da capa do artbook, tá vendo? É cor sobre o lápis. Pô, cara, muito show, cara. É, ele... O Vinícius é um dos poucos coloristas que fazem isso muito bem, assim. E mantém o tom do lápis, que às vezes o cara pega o lápis e escurece... É, fica estourado. Fica feio. Pra virar arte final, né? É, e não é legal. O Dinei é um dos poucos que eu vi que fazia isso muito bem também, cara. Quem? O Dinei. Eu vi uns... Ah, o Dinei, o... O Dinei foi um dos primeiros caras que coloriram meus desenhos também. Um amor de pessoa. Conheci ele na CCGP pessoalmente também. Colorista de mão cheia, né? Sim, também tive esse prazer de conhecer ele lá. É maravilhoso o trabalho dele, cara. Gente boa, gente boa. E bom mesmo. Bom colorista. Sim, cara, com certeza. O Rick Alves pergunta, pergunta para o Márcio e o Eric, trabalhando como autônomo, como administrar bem o dinheiro em relação aos investimentos para não passar a perda? Então vou deixar você começar a responder essa bomba aí, Márcio. Cara, na atual conjuntura, a coisa está difícil para todo mundo, né? É. Pelo que eu entendi, ele é autônomo, mas não de desenho, né? Não, ele é autônomo de desenho. Trabalhando como autônomo, no nosso caso, é meio que a gente é meio que dessa forma, né? Como administrar bem o dinheiro para não passar a perda? É, você produzindo bastante, cara, para você ter mais dinheiro. O que acontece? Por isso que, aliás, eu penso que muita gente desistiu de ser desenhista por causa da grana. Sério? É, o cara fala, meu, não dá. O cara vai fazer outra coisa. É mesmo? Eu já acho que eu tenho amigos concursados que não ganham tão bem, sabe, cara? Que gostariam. É. Então, mas por que que acontece? Muita gente tem medo, né? Tem medo de... Essa semana, eu conversei com um ex-aluno meu, o cara desenhista assim de mão cheia. Fantástico. E na época eu falava, meu, vamos, vamos, que você tem talento, você tem futuro, mas ele tem família e tudo, né? Muita insegurança, não, vou ficar no meu trabalho mesmo, né? Com um dinheirinho que é garantido, dinheiro mensal, benefícios, todo o trabalho. E passou, assim, bom, sei lá, mais de seis anos. E agora, acho que com essa pandemia tudo, eu falo, meu, não aguento mais o meu trabalho. Eu estou saindo e vou retomar a venda de arte e querer entrar para o mercado, né? Eu falei, eu sabia que isso um dia ia acontecer. Demorou bastante, mas, enfim. Não, cada um, né? Eu sempre amei demais isso para abrir mão e fazer outra coisa qualquer, entendeu? Então, em primeiro lugar, você precisa amar quadrinhos. Sim. Ao ponto de fazer isso dia e noite, assim. Sim, sim, cara. É algo... É assim, agora, para planejar... O planejamento é difícil para quem é autônomo, né? Porque você não sabe se esse mês que vem vai ter o trabalho, né? Você tem que se mexer, cara. Você tem que produzir bastante. Assim, que nem eu falei, olha, eu estou fazendo um título independente, tem umas três ou quatro comissions, eu dou aula online, os alunos. Estou cada vez, entendeu? Às vezes eu... E eu posto nas redes sociais, porque é para divulgar mais, para ter mais seguidores, para ter mais gente. Quando eu publicar um quadrinho, esses caras vão consumir o quadrinho que eu publicar. Então, quanto mais público, eu posso ficar... Eu sou mais conhecido. Sou conhecido. Opa! De uma travadinha. Você tem que trabalhar sério. Todo dia. Os caras perguntam, Marcio, quanto tempo você desenha? Meu, é de manhã até a noite. Antes eu ia até 10 horas da noite. Agora eu vou até 6... Não, até 7 horas eu vou. Vai, das 8, 9 horas da manhã até as 8, 7 da noite eu vou. Desenhar. Desenhar. Eu não tenho mais essa coisa de estar inspirado ou não estar. Eu tenho que desenhar, cara. Claro que tem dia que sair melhor, que você está mais feliz, mais inspirado e tal. Mas você tem que fazer todo dia. Sentar e desenhar. Desenhar. Sim, cara. Como você entendeu, assim... Eu concordo plenamente com o que você está falando, né, cara? E aproveitando um pouquinho disso que você falou, da questão da paixão, eu vejo que hoje a coisa ficou... Ela ficou como... Eu posso estar redondamente enganado com isso que eu vou dizer. Mas essa profissão se tornou como uma profissão a mais para algumas pessoas escolherem. Tipo, ah, hoje eu posso ser isso. O desenho tem tantas ramificações. E não só o desenho, mas a pessoa também tem tantas coisas que ela pode fazer, né? E para a gente não, cara. Tipo, eu não imaginava fazer outra coisa, assim. Não tinha um outro caminho que eu quisesse fazer, entendeu? Quando alguém me pede uma commission do Superman, que eu tenho que desenhar aquele S, mesmo que não seja para DC, mas, sabe, eu estou fazendo... Alguém me pagou para fazer o S do Superman, mano. Então, tipo assim, é uma coisa, assim, muito apaixonante. Então, eu acho que é isso que te move, é isso que faz terminar essa live aqui 11 da noite e eu voltar para a prancheta desenhar. Então, tipo assim... Exato. É isso, é isso que vai te mover. Então, eu vejo que tem muita gente que é meio aventureira. Ah, peraí, eu desenho aqui o Goku, eu desenho o Naruto também, o Márcio Abel está ganhando dinheiro ali no eBay. Deixa eu ver como é que é esse negócio. Aí o cara vai, sabe, ele vai indo assim com essa ideia e tal e não aguenta o tranco. E uma coisa importante também, Márcio, que é tipo assim, você... Quem tem um trabalho legal, consistente, dificilmente vai ficar sem trabalho, vai ficar sem convite. Não pode aparecer um convite para trabalhar com a Lamu, para ir fazer uma coisa na DC, mas convite para desenhar, para trabalhar sempre vai ter. Então, tipo assim, eu acho que a galera que vai desistindo, às vezes não acredita neles mesmo, sabe? Eu concordo. Porque a pessoa... Então, e ele fica pensando num plano B. Eu nunca tive plano B. Concordo. Concordo plenamente. O Stallone, não, o Schwarzenegger que fala isso. Não existia plano B. Eu queria ser o maior ator de Hollywood. Então, assim, o tempo... Ele fala isso, eu acho isso genial. O tempo que eu ia gastar criando um plano B, eu tiro a energia de focar e fazer o plano A dar certo. Então, tipo assim, tem que ter o plano A. Você pensar no plano B, já diminuiu a potência do plano A. E só... Desculpa, pode falar. Porque vai ter os percalços, as dificuldades. E é assim, você trabalhar como quadrinista, você fala, pô, o Márcio tem 60 mil seguidores no Instagram e tal. É uma história, é uma carreira. Exato. A minha esposa hoje, ela tem um consultório próprio, ela é psicóloga, é doutora, né? Em psicologia, focada em autismo. Nós temos uma filha autista, né? A Luísa. Ah, maravilhosa ela, cara. Sempre vejo... Nós temos vídeos, né? Os vídeos dela. Maravilhosa, cara. Muito legal, meus vídeos dela. Ela é uma criança maravilhosa. Mas quando começou, ela tá... E eu tava morando em Fortaleza, né? E eu descobri... Nós descobrimos que ela tinha autismo lá em Fortaleza. E ela foi diagnosticada lá na Casa da Esperança, que é a maior casa da América Latina, focada em autismo e tal. E ela foi diagnosticada lá. Então, ela era... Quando era criança, muita dificuldade, assim, muita limitação. Se batia a cabeça, se julgava, não falava. Nossa, foi... E eu, fazendo pin-up. Ah, desenhando direto. Meu, em outro estado, que é totalmente diferente, a gente sempre é acostumado aqui em São Paulo. Eu fiquei três anos lá em Fortaleza, mas você não se sente em casa, assim, porque você tem suas raízes. Então, um monte de questões, mas você tá lá, batalhando, porque você tem uma carreira, cara. Você quer chegar a ser um Ed Burns da vida, um Ed Benes, um Joey Bennett, enfim, você quer ser... Sim, qualquer um desses B. É tudo com B. São vários, né? Eu falei o Ivan Reis pra dar uma mudada, né? Ah, é? Então, aí eu falava pra minha esposa, eu falava, olha, ela sempre foi, assim, apegada ao salário, aos benefícios. Eu falava, olha, você, ao invés de você ter um emprego, você precisa ter uma carreira. Porque a sua carreira, pra onde você for, você vai levar a sua carreira. Então, ela acreditou nisso e hoje ela tem um consultório dela, ela tá fazendo o nome dela no mercado e tá feliz da vida, entendeu? Então, quando a pessoa fala assim, pô, eu sou autônomo, dinheiro, tem que trabalhar, cara. Eu lembro que eu tava em Fortaleza, com a esposa, com os filhos, e eu comecei a... não tinha trabalho, antes de ir pro Benes, pros quadrinhos, eu fui pra Confecção, que é onde eu tinha experiência. Então, eu fui trabalhar na Maresia, lá de Fortaleza. Até o Jonas, acho que ia assistir aí, meu brother, um abração pra ele, se ele tiver assistido, da Maresia, ele e o Maurício, caras que eu fiz uma grande amizade lá. E a Maresia, na época, a Mácar, queria que eu ficasse trabalhando interno lá. Legal. Eu falei, você pode conseguir um trabalho aqui, um salário bom e tal. Minha mulher falou, pega, abraça, vai, nós estamos aqui no sufoco. Eu falei, não, eu não vou ficar preso aqui, porque eu quero fazer quadrinhos. Cara. E ainda eu tinha começado a vender pin-up, né? Então, eu falei, não, eu não entro em emprego nenhum, porque eu quero fazer uma carreira, eu quero fazer um nome. É isso aí. Eu quero, enfim, e aí eu não peguei o emprego, eles aceitaram eu ser freelancer lá, então eles me pagavam uma grana, mas eu não fiquei preso lá. E aí, se eu tivesse preso lá, talvez eu não tivesse encontrado o Bênis, ido pro estúdio do Edil Bênis e crescido no mercado, entendeu? Na carreira, né? Sim. Então, foco é importante, você amar o ponto de abrir mão de um salário fixo pra se aventurar, né? Com certeza, cara. Não tô aconselhando aqui você a largar o emprego, deixar a sua família de ver loucura, não. Com o pé no chão, mas tenha foco, vá atrás da sua carreira, entendeu? Vai ser pra sempre, aonde você for, sua carreira tá com você, né? Com certeza, cara, com certeza. Só complementando essa questão, cara, quando eu peguei o meu primeiro trampo pra fora com 17 anos, né? E foi na época que eu tava saindo do ensino médio, fiz o Enem, tinha passado pra direito. Foi meio que quase que tudo no mesmo mês, ali, o resultado do Enem e o primeiro trampo. Mano, eu não quis, eu queria que o Enem tomasse no cu, mano. Eu queria, eu comecei a fazer as páginas e era 9 dólares com arte final, uma mixaria. E ainda tinha 40% do agente. E o dólar nem tava alto como tá hoje. É, nossa, acho que tava 2,20 na época. E ainda tinha porcentagem do agente, que era 30, nem lembro quanto é que era. E eu não tava nem aí, mano. Mamãe ficou putaça comigo, mano. Mas era foco, mano. É o que eu quero fazer, sabe? Então, tipo assim, eu acho que você tem que ter isso, essa paixão. E você tem que nutrir essa paixão. Recentemente, eu até comprei umas revistas dos Thundercats, do Ed Benes, que fazia tempo que eu não, eu não me, sabe, parava pra lembrar o quanto é gostoso admirar o trabalho de quem a gente gosta. E eu me peguei horas ali folhando os Thundercats que ele fez, assim, pra relembrar aquela paixão de criança que me fez querer trabalhar com isso, sabe? Então, você tem que nutrir essas coisas dentro de você. É verdade. Assim, eu sempre fui apaixonado pelo estilo do Madureira, né, o Joey Madureira. Sensacional. Quando eu fazia bad boy, eu usava muito o Madureira de referência, porque o traço, né, combinado e tal. Então, às vezes, eu coloco um desenho do Joey Madureira do lado, desenho outra coisa. E minha mulher fala, pra que você tá olhando esse desenho? Você tá falando... É só pra inspirar, mano. É só de você olhar aquele traço de alguém que te inspira, você fazer com mais paixão aquilo, né? Exato. É isso que eu cumpri, cara. É isso. Eu faço assim, né? Eu tenho... No meu computador, eu tenho várias pastas. Eu tenho uma pasta, os melhores. Então, tá lá os melhores. Eu acho que são os melhores que estão lá. Então, eu tô na internet, eu acho um desenho novo, sei lá, do Silvestre. Marco Silvestre. É, pode o Marco Farlene, sei lá. Sim. Esses caras, que eu estudei muito esses caras também. Aí eu vi lá, pô, que desenho novo do Silvestre. Aí eu vou lá já na pasta do Silvestre e salvo lá. Jogo lá. Vou jogando, entendeu? Então, de vez em quando eu vou lá e olho o trabalho desses caras, estudo o trabalho desses caras. E sempre você vai estar acrescentando algo no seu trabalho também. Exatamente, cara. Acho que é importante. Com certeza, com certeza. Então, sei lá, dou o direito pra fazer quadrinhos. Não, aqui é porque eu não comecei, né? Eu passei, né? Eu passei, mas assim, nem cheguei a pisar na faculdade. É que bom. É que bom. Que bom que eu nem pisei lá, né, cara? Já pensou? E eu não me arrependo em nada, cara. Eu não me arrependo. Porque eu gosto do que eu faço. A gente gosta disso, né, cara? Sabe? É maravilhoso, cara. E só complementando a pergunta do Rick Alves sobre a questão de trabalhar como autônoma, de administrar bem o dinheiro. Cara, hoje você tem cursos na internet legais que te ajudam. E uma coisa que eu falei na live sobre direcionamento. Eventualmente vai passar uma boa grana pela sua mão. Aproveita quando essa grana passar, sabe? Eu lembro de uma época que eu ganhava 200 dólares por página. Eu bebia todo fim de semana. Então, assim, não façam isso. Bebia. Bebia. Bebia cachaçava dentro. Cara, era de fechar o bar, pô. 200 dólares aí. Bota o dólar aí a 3, 4 reais na época. Então, tipo assim. Então, tipo assim. Eventualmente, você vai pegar um trabalho legal, que você vai ganhar uma grana. Aproveita pra investir em você. Pô, vou investir num kit de copia, que vou investir numa prancheta melhor, vou investir num... Sabe? Invista em você. Não seja um Eric Blake da vida que tá aprendendo agora a administrar o dinheiro. Aí, ó. Bom conselho, né? Tá certo. É isso aí. A gente... Cara, a vida é um aprendizado, né? Exato, cara. Exato, exato. A gente vai ficando mais velho, cara. Aí você fala, poxa, se eu fosse jovem com a cabeça que eu tenho agora, eu ia arrasar, né? Mas a cabeça vai melhorando e o corpo vai se acabando. É, com certeza. Márcio, ó. Tem uma perguntinha aqui do Humberto Luiz, que é o seguinte. Quanto tempo do começo até conseguir um trabalho fechado? Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é... Até conseguir o primeiro trabalho, seria isso? Acho que é isso, né? É, é... Quem viu do começo a história, a trajetória foi longa, né? Foi longa. Mas foi em 2009 que eu peguei a Red Sonja. Foi um título... É... Que eu peguei de editora, né? Pra publicar quadrinhos e tal. Antes eu vinha vendendo o Pinanque e tal. Mas a minha trajetória é... Office body. Fui letrista de faixa e placa. Depois fui cartazista em supermercado. Trabalhei em cabo... É... Loja de... Fazia vassoura. Loja de saco de lixo. Trabalhei nessas coisas, cara. Trabalhei... É... Repositor. Não. É... Embalador. Loja lá. Eu separava os pedidos. Ah! Sabe? Separando pedido pros clientes e desenhando nas caixas de papelão. E desenhando nas paredes. Eu era cartazista. Fazia cartaz no... Antigo Jumbo Elétrico. Já fechou, já era. É... E eu desenhava nas paredes. O Superman, o Homem-Aranha, o Hulk, sabe? Era cheio de quadrinhos. Então, mesmo que eu tava fazendo outra coisa, eu tava um jeito de fazer quadrinhos, de fazer desenho. Então, assim... Como foi muito... Muitas coisas que eu passei, nem sei te dizer quando que... Mas, assim, pra eu pegar o primeiro título, de que eu comecei a vender Pinampis primeiro, comecei a vender artes, e até pegar o título foi uns 3, 4 anos aí, assim. Mandando teste e tal. Na verdade, a Red Soja eu peguei sem teste. Então, a gente... Conseguiu, né? É, mandou a Red Soja e falou, ó, faz a... Mandou o roteiro e falou, faz a primeira página aí, pro editor ver. A primeira e a segunda página. Eu fiz duas páginas e o cara aprovou. Ele falou, então pode continuar que esse aí já é o roteiro oficial. Pô, que massa, show! Maravilhoso. Então, eu não precisei nem fazer teste pra pegar esses trabalhos, né? E... Então, não tem... Eu acho assim, que as pessoas têm muita pressa de ser logo bom. É. Isso leva tempo, cara. Não tem jeito. É verdade, é verdade, cara. Com certeza. É como um jogador de futebol, vai. O cara bate falta, quando vai lá, põe a bola pra bater a falta, você fala, Esse cara, quando bate na bola, é gol. Porque ele, depois que todo mundo treinou, o time saiu fora, o cara ficou lá sozinho, batendo, sei lá, cem, duzentas vezes na bola. O Michael Jordan, né? O Michael Jordan, que antes de dormir, tinha que fazer duzentas, sextas, não lembra. Ele tinha que fazer um número X de sextas antes de dormir. Era o treino dele, sabe? Meu, quer dizer, e o cara, às vezes, ia treinar com o time, chegava, sei lá, em casa, ou no ginásio, e treinava mais esse tanto de arremesso. Exatamente. Aí, ele vai pro Jordan, né? Sim, exatamente. Vai pro Jordan, então, todo mundo conhece o cara, por quê? Pela excelência, o cara voava, fazia aquelas testes maravilhosas. O cara não quer nem treinar. Ah, eu não sei desenhar cabelo. O modelo X dos cabelos que eu faço, tá? O cara não quer treinar, ele tem que pegar umas coisas e ficar fazendo cabelo, cabelo, cabelo. Olha a referência, cabelo, cabelo, cabelo. Até ficar bom no cabelo. Não tem como. Não tem, não tem. Aí o cara quer ir lá na hora do gol, bater uma falta. Vai pra fora. Exatamente. Não, você tá certíssimo, sabe? Você tá certíssimo. E aí, pra não passar vergonha, treina, e aí você vai fazer gol. Aproveitando esse gancho que você tá falando, Márcio, e você também que dá aula e tal, hoje eu vejo muita gente criando conteúdos, sabe, assim, extremamente complexos e tal, de como é que vai fazer o desenho, tarará, tarará. E, cara, o segredo do desenho é você sentar na cadeira, né, cara? E fazer, cara. A galera, eles preferem pagar 500, 600 conto num pacote desses cursos do Hotmart, aí, que vai te trazer a fórmula do desenho perfeito, do que passar 12 horas, 10 horas, desenhando todo dia, até aprender a fazer a porra do cabelo igual o Márcio Abreu. É, é verdade, cara. E, assim, não tem como. Eu lembro que o Benz, eu já tinha publicado com o Alzi, né, com a Rascunho, um título, e o Benz olhou o meu trabalho e falou, pô, cara, legal o seu trabalho, só que você não tem papel de rosto, você não tem índice, você não tem aquilo. Então, vamos fazer o seguinte, vai estudar olhos, vai desenhar olhos. Aí, eu falei, poxa, desenhar olhos, tá bom, vamos lá. Peguei umas referências dele, como ele fazia olhos, comecei a fazer olhos, olhos. Mas aí, eu fazia uns três olhos e fazia um rosto. Fazia dois olhos e fazia um rosto, da mulher, do cara, tá. Aí, mostrava pra ele, falava, não, não, não desenha o rosto, faz só o olho. Ah, é, só o olho, só o olho. Fiz olho, 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 olho. Ficou bom. Faz nariz, faz boca. Aí, depois, eu fui fazer o rosto inteiro. Então, eu podia falar, pô, mas eu já publiquei, pô, já saímos lá fora, grande coisa. Não quer dizer nada, cara, se você publicou, eu quero, vai falar alguma coisa, quando você for que nem o Eddie Beres, que é um artista exclusivo da DC, né? Sensacional, com certeza, né, cara? Mas, é isso, né, cara? E essa vaidade, às vezes, ela te inibe de perceber, né? Ela fecha os teus olhos pra perceber o que você precisa melhorar, né, cara? Isso, é sobre isso que eu tô falando mesmo. O cara fica, que nem eu dou aula, né? E eu gosto de ensinar, de explicar, e tenho facilidade pra isso também, né? Por isso que, que nem você falou, eu não dou aula. Às vezes, não leva gente pra dar aula. Exato, eu não gosto, não. Os vídeos aqui são umas aulas, então é um outro tipo de aula. Mas é aula também, você também tá ensinando e muito, e muito. Mas, às vezes, o cara paga o curso, tem um professor, e a hora que você vai explicar, ele fica justificando. Não, mas isso aqui, ó. Não, cara, você precisa mudar isso aqui, ó. Treine isso aqui. Aí, ele não quer fazer o que você faz. Então, pra que que entra no curso? Pra que que você mostrou o trabalho, né? O Joe Prado fala muito disso, o Joe Prado fala muito disso. O que que você trouxe pra mim ver? O que que você trouxe pra mim ver? Não é pra ouvir o que eu tenho. Então, não justifica. Senta e ouve. Tá tão bom assim, pra que que você veio mostrar pra mim, né? Exatamente. Exatamente. Cara, o Joe, o Joe já avaliou os trabalhos meus, né? E é assim, cara. Eu aprendi isso, você não tem que ficar explicando. Eu trago lá a página e falo, ó, aqui eu quis fazer, ali eu quis fazer, meu, não tem que explicar. O desenho tem que se explicar por ele mesmo. Se você tiver que explicar por que que você fez aquela cena, aquela pose, é porque não tá bom. É. Exato, exatamente, cara, exatamente. Ele bateu o olho, eu vi um desenho seu hoje, que se postou, tá, o capoeirista, né? É. Foi ontem, ontem, ontem. Ontem, ontem. Então, você olha lá, você vê que é um capoeirista pela pose, pela calça. Não precisa falar, é um trabalho de capoeira, isso aí, pronto. É assim que o desenho tem que falar. Você não tem que ficar explicando. Olha aqui, eu quis... Já começou errado. É. Então, é isso, que nem o Joe fala, meu, pra que você veio mostrar, então? Mostra e escuta o que eu tenho pra falar. Essa é a verdade. Então, às vezes a pessoa não é ensinável, cara. Nós temos que ser pessoas ensináveis. Quando o outro der uma dica, você aceita. Quando o outro corrige-se... É... Assim, nas redes sociais, muita gente, às vezes, critica um desenho meu. Às vezes... É pouco agora. Antes era mais, né? Eu evoluí também, né? Mas, às vezes, o cara fala, pô, Marcio, esse braço aí não tá legal e tal. Eu falo, pô, é verdade, ficou torto. Se der pra consertar, eu conserto e tal. Mas, tem gente que, às vezes, meu, o cara nem... Nem elogia, nem desenha e chega lá criticando, né? Então, algumas, às vezes, eu comento assim, pô, faz um aí melhor e posta aí pra gente ver. Às vezes, eu tô dessas também. Ah, pode crer. Não, cara, é... É, porque tem gente que, às vezes, é frustrado e vê o seu trabalho bom e vê de elogiar e faz uma crítica. Sim, foi. David Lee, que foi o primeiro a chegar aqui na sala de bate-papo, ele falou pra mim assim, Ô, Marcio, meu, coloca seus personagens pra dançar, mano. Coloca esses caras numa escola de dança. Aí eu dei risada. Mas por que, David Lee? Eles tão tudo duros, pô. Põe esses caras pra dançar. Pode ir. Mas é um petulante, né? Mas aí eu fui reparar e falei, rapaz, né, que tá tudo sem movimento isso aqui. E eu melhorei, no caso de um comentário desse que ele fez, né? Uma crítica, mas super construtiva. E meus personagens ficaram mais soltos, com mais movimento, com mais naturalidade. Então a crítica é boa. Mas às vezes tem gente que não sabe fazer crítica, né? É, às vezes o cara já chega te destruindo, né? É, quem não sabe aceitar é pior ainda, né? É verdade. Não vai crescer nunca, não vai aprender. É verdade. Galera, a gente tá chegando a duas horas de live já. Olha só como um papo tão bom, gostoso, correu rápido demais, cara. Mas eu vou estar lendo algumas perguntinhas. E tem uma outra pergunta aqui, bacana, do Ed Barros. E ele pergunta o seguinte. Pergunta para os dois, Márcio e Eric. Em qual momento da carreira de vocês perceberam quão dura é essa profissão? Pode responder primeiro, Márcio. Cara, nos nãos das páginas de testes, né? Essas foram as piores horas, assim, porque você vai mostrar um trabalho, você dá o seu melhor. E você é limitado, né? Você tá num nível, você não consegue passar naquele nível se você não treinar muito, levar tempo, anos. Então, quando eu mostrava o trabalho que os editores não aprovavam, eu já tive a resposta da DC, da Marvel, os caras mandando, olha, não tá legal isso, bom cenário, ou anatomia, ou tal, né? Pô, só de ter uma resposta dessas editoras, eu já ficava super feliz. Pra responder, mas que ele tá ruim. Mas era quando, meu, não tá legal, não aprovou. Esse não é de física. pra mim, era assim, teve vezes que eu falei, meu, não vou fazer mais isso, não. Vou fazer outra coisa. Mas sempre aquilo voltava, e eu, vamos de novo, vamos de novo. Eu nunca desisti, né? E tô tentando até hoje, né? Desisto mesmo. Mas a parte mais dura é receber, não. É você ir, no Joey Prado da vida, mostrar o trabalho, e o cara fala, tá ruim perspectiva, tá ruim cenário, vai estudar mais, igual todo dia. Mano, isso é, é desanimador. Se você não tiver muito foco, você desiste, vai fazer outra coisa. Cara, no meu caso, eu acho que foi, foi uma época que eu tava, fazendo dois títulos ao mesmo tempo, e eu quase não via a minha filha, cara. Eu passava tanto tempo no escritório, que desenhando, e eu via só ela dormindo, porque eu levantava da cama, ela tava dormindo, eu ia deitar, ela tava dormindo. Então foi quando eu percebi, assim, que essa profissão, às vezes ela te afasta, ela te isola, sabe? E que às vezes você tem que, né, fazer alguns sacrifícios aí. Então, pra mim, eu acho que o mais duro foi nisso, assim, eu percebi que, às vezes é uma profissão que ela, quando você não consegue ser tão rápido, que é uma coisa que vai vir com o tempo, a rapidez vai vir com o tempo, que você consegue organizar, né, o seu dia, pra você, enfim, ter, por exemplo, o Ed, que tem uma rotina de trabalho, como se fosse uma empresa, né, de oito horas por dia, ele para e tal, tal, você demora anos, porque isso é o nível de profissionalismo, sabe? Você, por exemplo, o Márcio, que já tem tantos anos de carreira, e consegue ter uma rapidez também, para produzir, né? Então, no meu caso, pra mim, esse foi um dos momentos que eu parei, assim, pô, cara, eu preciso conseguir ser mais rápido, não só pelo trabalho, pelas editoras, mas para que eu possa viver também. é o social, né, eu sou muito assim, eu me distraio fácil, eu não sou um cara focado, eu estou desenhando, passo uma moto na rua, eu escuto, cachorro late, eu escuto, toca campanha, eu escuto, tudo eu escuto, escuto música, eu fico ouvindo os instrumentos, eu tenho um ouvido muito bom, e isso me distrai muito, assim, por um lado é bom, por outro lado é ruim, mas então, eu acabo, eu estou desenhando, minha filha passa, ou eu saio, largo o desenho, vou lá dar um abraço na minha filha, que ela gosta muito do celular, tiktok, essas coisas, e ela fica, desse lado autista dela, ela fica no quarto, pode ficar o dia inteiro, que pra ela não faz sol, então eu vou, agarro ela, dou uns abraços, dou uns beijos, volto pro desenho, minha mulher fala, ai amor, vamos, eu largo e vou e volto, então eu fico interagindo e trabalhando. Ah, entendo. Eu consigo conciliar, até porque eu sinto falta disso, se eu me isolar, ficar só desenhando, como você contou, eu passo mal, então eu gosto de interagir com os familiares, eu acabo tendo tempo pra mim e pra eles, e trabalhar também. Com certeza, né cara, com certeza. Mas é uma profissão que esfoba, não é fácil não. É, isso é verdade, isso é verdade. Tem todos os seus altos e baixos, né velho? Sim, os prós e os contras, né. E agora eu preciso comprar uma cadeira nova lá pro meu estúdio, né. E lembrou, você precisa ter uma cadeira legal, porque é o dia inteiro sentado, as costas vão embora. É, é verdade, cara, eu tô nessa também, tô aguardando o page rate aumentar aí pra dar um up aqui no estúdio. No estúdio, né, tá certo. A chance que eu tive com 200 dólares, gastei aí, agora, como é que faz? Viu, invista, aprenda a investir. e outras oportunidades. Bom vim, cara, não, eu já tô muito feliz, cara, de que tá rolando trabalho nessa pandemia, cara, porque olha, tem amigos aí que estão sem nada, cara. E galera, olha só, a gente tá aí, chegando a duas horas de live, eu vou, tem muita pergunta da galera aí, mas eu vou dar uma lida numa última perguntinha aqui. Tá bom. E depois, galera, se vocês tiverem outras perguntas, pode deixar aí no comentário da live, tá bom? Que se eu puder, vou estar respondendo, se eu souber, na verdade, vou estar respondendo, beleza? E quem sabe, a gente também não faz uma parte 2 e responde mais perguntas da galera, vai ser legal também, beleza? Beleza. E a última perguntinha aqui é do Matheus Nardi, ele pergunta, boa noite, Eric e Márcio, vocês podem dar dicas de como melhorar a composição e narrativa? Composição e narrativa. Composição, que nem como eu falei que eu fazia pinups, eu já pensava numa capa de um gibi. Então, eu sempre procurei trabalhar assim, planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro, quarto e tal, para dar profundidade nos desenhos, né? E treinava lápis assim, porque como a nossa vista, o que você vê perto, né? Tem mais detalhes, você vê um pouco mais distante, longe você não vê quase nada. É. Então, no desenho é importante ter isso, na composição, né? Que o primeiro plano, sei lá, uma mão em primeiro plano seja bem detalhada, uma espada, sei lá, aí o personagem em segundo plano já não tenha tantos detalhes, então, isso é muito de pressão do lápis, sabe? experiência, né? E usar referência também. Olha como é que os caras fazem isso, na composição. Às vezes a primeira cena está toda detalhada, a segunda nem tanto, a terceira, lá no fundo é só a silhueta, levinha, isso ajuda muito na composição. Você dá esses planos quando você vai desenhar, detalhando e fazendo um traço grosso e fino mais forte dos primeiros planos e os demais mais finos, isso já ajuda na composição. Sim, sim. E uma dica que eu dou para os meus alunos é que eles separem muita referência de capas. Pegue as capas aí, digita no Google, capa, cover, sei lá, DC, cover margin, vai aparecer infinidades, ou capas do Homem-Aranha, capas do Superman. vai ter muita composição para você estudar. Sim. Porque, né, tem cena de gente brigando, gente lutando, vai ter cenas, sei lá, morreu um herói, tem alguém lá numa cena... Cenas impactantes, né, cara, memoráveis e tal. Cenas impactantes e tal. Sim, ou uma cena de drama, tem mais sombra, luz, mais escuro, o cara no cemitério, sei lá, quebrou o escudo do Capitão América, ele tá lá de joelho com... É assim, cara. Eu acho que composição, o que vai te ajudar muito é olhar a capa de gibi. E são as melhores composições que se fazem, né? E lá você vai estudando e reproduzindo. Às vezes pega uma capa pra estudo e muda o personagem, faz um outro personagem só pra você estudar. E assim você vai evoluindo aí nas composições. Com certeza, cara. Só complementando isso que o Márcio falou, uma das coisas que mais me ajudou, cara, foi pegar a galera das antigas e observar. Sabe, você pegar ali o João Buscema, o Garcia. O Garcia, ele sempre fazia uma cena com os três planos, sempre tinha alguma coisa em primeiro, segundo, terceiro plano. E isso era bem evidente nas páginas do Garcia, nas capas que o Garcia fazia. Então, assim, essa galera das antigas, assim, é maravilhoso você estudar o trabalho deles, né? E sobre narrativa, né, que ele perguntou também, cara, eu acho que é ler quadrinhos, cara. Você quer fazer quadrinhos, eu acho que você tem que consumir essa mídia, né, cara? E no mais, acho que esses livros que a galera sempre recomenda, Scott McCloud, tem, enfim, outros livros aí de desenho e tal. É que, assim, é difícil, mas, por exemplo, eu assisto, gosto de série, de filme, amo, né? E quando eu estou assistindo, cara, eu fico observando as câmeras, os ângulos, e às vezes eu, sei lá, estou assistindo novela com a minha mulher, eu falo, olha a câmera girando, amor, olha que câmera! Ali, a câmera está girando, olha o personagem lá, e você já sabe o que vai acontecer, de tantos que você vê quadrinhos, né? E aí, estou dando dicas para ela e tal. Então, assistir com esse olhar, né, cinematográfico da coisa, ajuda também, e principalmente usar referência, usar referência, ver como é que alguém compôs aquela, como solucionou, né? Deu solução para aquela questão, porque, por exemplo, o editor vai, ou uma commission mesmo, né? O pessoal vai encomendar um trabalho com você, ou o editor quer uma capa, ele vai te passar um roteirinho, né? Olha, eu quero o Homem-Aranha em cima da ponte lá, de Manhattan, sei lá, e o Brandy Verde está vindo, e a mulher lá, a Lois Lane, não, a Lois Lane, a Mary Jane, a Gwen, a Gwen, Está caindo, sei lá. Aí, como é que você vai elaborar isso? No esboço, o Ivan Reis, eu vi uma entrevista dele que ele falou uma vez que o esboço é a alma do desenho, e eu achei isso fantástico, o guarda. então, vai lá e faz quatro esboços, vou imaginar o ângulo de cima, o Dois de Verde chegando, o Homem-Aranha embaixo, a Gwen Stacy ali, eu vou ver agora o ângulo de baixo, aí faz um outro esboço, esse ângulo de lado, e daqueles três esboços que você fez, pô, a melhor vai ficar por isso aqui, aí você trabalha em cima daquela composição. Então, fazer esboços antes de ir direto, que é uma coisa que os artistas têm muita pressa de finalizar, né? Em vez de esboçar, já vai finalizando para tirar uma foto para postar no Instagram. Não, estude e depois você poste o desenho pronto, né? Mas eu acho que o segredo da composição está no esboço. Ed Berlus é muito bom nisso. Sim. Os esboços contam uma história maravilhosa, é bem solto, e você olha, não precisa falar nada que você está entendendo tudo. então a composição acho que está muito um segredo no esboço aí. Com certeza, cara. Cara, eu só assino embaixo o que você falou e galera, cara, que live maravilhosa, hein, cara? Chegamos a duas horas de papo, eu nem percebi que conversa gostosa, cara. Foi maravilhoso, cara, ter esse papo contigo, Márcio. Eu adorei também, cara, muito bom. Pô, cara, que bom. Que bom que foi a sua primeira live, digamos assim, a sua primeira entrevista e, enfim, foi com tanto conteúdo bacana, foi bem gostoso, foi bem legal, cara. E assim, Márcio, antes da gente se despedir, manda novamente, né, as suas redes sociais para a galera que quiser acompanhar seu trabalho, cara. É Márcio Abreu Arte, Instagram, Facebook é Márcio Abreu Arte também, Devianarte, tudo, é Márcio Abreu Arte, você vai achar. Show demais, cara. E o recadinho final para a galera que quer seguir nessa profissão, cara. É, coragem, é, muito foco, né, seja determinado, cara, seja determinado, use referências e, se possível, eu faço um curso. Eu nunca fiz curso, cara. Primeira vez que eu vi um profissional desenhando foi o Edil Benes, né, eu já, já era casado, já tinha filho, há, sei lá, mais de, uns 10, uns, 8 anos atrás, sei lá, não sei que eu não sou bom com data, mas enfim, foi a primeira vez que eu vi o Benes desenhando ali, sem borracha, porque o cara não usa borracha, é impressionante, o cara esbossa e para finalizar não usa borracha. É, e, e ali eu vi várias dicas, então, você fazer um curso é importante, não estou nem fazendo propaganda do meu aqui, mas você fazer um curso com alguém, isso vai te pular muitas etapas. Alguém bom, não alguém que feia, só fique comendo o seu dinheiro com a mensalidade, né, alguém queira ensinar mesmo, procure e estude com alguém, peça dicas para os amigos, né, com quem já é bom, com quem, às vezes, não é profissional, mas é bom, peça dicas, aprenda, seja inável, e aí eu concedo, você vai chegar lá e dedicar muito, cara, estudar por partes, eu acho legal, eu nunca tinha feito isso e eu achei muito importante estudar, mãos separadas, orelha, vou desenhar a orelha, mas, meu, vai as orelhas do Ivan Reis para você ver, não as dele, né, as que ele desenha, as que ele desenha, são ótimas, são ótimas, porque ele estudou a orelha, e como é que se constrói, e faz isso muito bem, porque às vezes o rosto está bonito e a orelha está horrível, não pode, então estude por partes, separadamente, dedique um tempo para estudar, 15 minutos, meia hora, uma hora que seja, mas pegue umas referências, estude, estude, separadamente, aquilo que você tem dificuldade, pô, não sei, faz a perspectiva, vai atrás, pegue a referência, fica naquilo até, depois que você entendeu, já é, você pula para outra, porque vai ter muita coisa para você estudar ainda, show de bola, cara, cara, eu concordo plenamente, velho, com certeza, enfim, uma dica sensacional, recado maravilhoso aí, do Márcio, e galera, eu espero que assim como eu, vocês tenham gostado dessa live, tenham se divertido aí com esse papo, para mim foi maravilhoso te receber aqui, Márcio, eu que agradeço, as portas estão abertas, quando você quiser voltar aqui para a gente falar, conversar de novo, enfim, vai ser um prazer, cara, tá bom, eu vou voltar sim, deixa, sabe, eu pego um título bom aí, eu venho contar aqui para você, cara, poxa, só a Red Sonja, eu já acho sensacional, já, para mim foi incrível, enfim, mas, as portas estão abertas, se você quiser, vai ser um prazer, cara, e você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, cara, agradeço demais mesmo, e Márcio, cara, que audiência boa, cara, conseguimos segurar todo mundo na conversa, foi sensacional, e só foi aumentando aí, cara, e muito obrigado a você que ficou, não se esqueça de dar um like nessa live, que isso ajuda a isso, ficar vivo aqui no canal, e as pessoas que têm acesso a esse conteúdo, e você gostou desse conteúdo, quer mais, se inscreva no canal, tem muito conteúdo bacana aí, para você que quer trabalhar, nesse mercado, quer ajudar o canal, apoia se está aí embaixo, não conhecei meu trabalho, link também está aí, sempre estou atualizando, postando umas capoeiras, e então, muito obrigado, olha só, então é isso galera, muito obrigado, e não se esqueça de que aprendeu,